Senhoras e senhores, estamos ao vivo acabou agora há pouco no Maracanã São Paulo 1 aliás, Flamengo 2, São Paulo 1 2x1 para o São Paulo vou resumir rapidamente aqui 2x1 para o Flamengo como São Paulo falar São Paulo ganhou é raridade ultimamente, Flamengo 2, São Paulo 1 em resumo, vou ser rápido aqui porque eu quero ouvir vocês todos e o Arnaldo inclusive talvez não, muito provavelmente last dance do Thiago Carpini que, na minha modestíssima opinião começou com a escalação correta tomou um gol num lance só de muita felicidade do Luiz Araújo e de uma marcação frouxíssima do Michel Araújo mas foi um primeiro tempo ok, vamos dizer assim aí no segundo tempo o Carpini foi picado novamente pelo mosquito da loucura botou 3x2 atacante de novo e aí o começo do segundo tempo foi um desastre era para ter tomado 6 gols tomou 2 tomou um só mais e aí em certo momento o Tite resolveu retribuir o que tinha feito o Carpini por ele o Tite que deu medalha lá para o cara do Nova Iguaçu falou que abraçou o Jair Ventura ele falou deixa eu dar uma força para o Carpini fez umas mudanças lá o time piorou muito o São Paulo ainda fez 2x1 ainda teve chance de empatar esse jogo que era para ter sido sei lá uma amassada acabou sendo 2x1 uma derrota que deixa o São Paulo acho que se não a lanterna perto da lanterna do Campeonato Brasileiro e o Campeonato Brasileiro vocês estão vendo o que é o Campeonato Brasileiro Galo tropeçou Palmeiras perdeu em casa Coríntios tomou uma amassada do Juventude é isso aí é aquele perde e ganha total o tempo todo e agora para finalizar e passar a bola para vocês bom alguma hora a diretoria do São Paulo vai ter que falar né chega de não falar de intracórporos e não sei o que ele deve uma satisfação a todo mundo alguém tem que abrir a boca para falar o que está acontecendo se o Carpini vai embora quem vai chegar de quem que eles gostam quem está sendo entrevistado alguma coisa enfim Arnaldo e vocês gostou adorou deu para o gasto não gostou foi um lixo fala Tironi não gostei aproveito para começar a live com a informação do nosso Gabriel Sá que estava no estádio ele acaba de postar que o nome mais forte para dirigir o São Paulo é o Rafa Benítez espanhol que simplesmente simplesmente é o homem que deu dois mundiais a clubes brasileiros um ao São Paulo pelo Liverpool outro ao Corinthians pelo Chelsea e que se for essa a grife que a diretoria do São Paulo está procurando um técnico já com uma certa idade com zero experiência na América do Sul talvez quebre a cara mais ainda mas ainda não sei se essa palavra só um parênteses foi o Rafa Benítez que falou palavras não muito elogiosas ao Ramos Rodrigues quando treinou ele com ele ele não vai jogar com ele não joga acho que com ninguém ele vai jogar com nenhum técnico europeu o Ramos jogaria talvez com o Sul-Americano com o europeu o Ramos não jogaria enfim sendo o Rafa Benítez eu acho que o São Paulo tem um problemaço vai passar uma temporada dificílima mas o importante é que o São Paulo tome essa decisão o mais rápido possível porque com o Carpini não dá e aí vamos lá com toda a compaixão o respeito que ele merece que ele pede o São Paulo não teve com ele o Carpini é o pior técnico que já passou pelo São Paulo Futebol Clube eu nunca vi um cidadão mexer tão mal num time de futebol é uma coisa inacreditável é uma coisa o dom para as trocas é uma coisa inacreditável e hoje acho que foi mais um capítulo desse desse dom né sobretudo com as trocas no intervalo e a gente o Tirônico falou um pouco vamos combinar se o Tite não dá uma titada querendo poupar o jogador para o próximo jogo talvez fosse um saco né o Tite arriscou o resultado quase se deu mal tanto que no final do jogo o Flamengo fez uma putaceira o Daronco melou os descontos aliás me chama a atenção também uma coisa que a gente tem que falar o Tirônico não estava no estádio contra o Fortaleza aconteceu a mesma coisa alguns poucos jogadores do São Paulo indignados os líderes do São Paulo largaram os líderes do São Paulo não não contestam não brigam não são são múmias em campo talvez sem o comando de cima eles tenham perdido aquilo que eles tinham de mais importante na época do Dorival né o São Paulo teve algumas atuações dignas hoje de vários jogadores vários jogadores mas não dos mais importantes né é e acho que essa falta de indignação o adversário faz o que quer faz cera faz não sei o que foi a mesma coisa que aconteceu com o Fortaleza o São Paulo não fez nada para impedir isso e a o time é a cara do seu treinador a passividade na beira do campo é vamos esperar as palavras do Carpi talvez a gente vá ouvir por áudio as coisas hoje é mas é a minha impressão já existia e agora passa a ser convicção ele não dá treino no São Paulo amanhã muito bem ó lembrando essa live aqui tem apoio da KTO hein dê o seu palpite lá na KTO usando o cupom Tricolor que você tem 20% de bônus no seu primeiro depósito vai nessa nesse QR code que está na tela no link que está na descrição KTO KTO que é a boa hein vem com a gente na KTO vai lá faz lá o seu palpite com responsabilidade muito bem galera já está mandando mensagens aqui muitas o Felipe Sartin fala Flamengo fez um jogo treino contra o meu Tricolor foi mais humilhante que se tivesse goleado e pensar que no ano passado ganhamos um título deles é você pegar uma pegar uma linha do tempo e lembrar o jogo que o São Paulo fez na final da da Copa do Brasil é lá e o jogo de hoje parece que estamos falando de times de de divisões diferentes né um negócio realmente impressionante Alexandre o São Paulo no ano passado não perdeu nenhuma partida pro Flamengo aliás a última derrota pro Flamengo tinha sido pro São Paulo na última rodada do Brasileiro com o time misso do São Paulo o São Paulo com o Donival passou longe de perder para o Flamengo no ano passado sim exatamente é bom lembrando só né Alexandre não é uma frase que não é apenas o futebol merece ser demitida mas o que fizeram com ele é um mal caratismo que profissional iria para uma empresa que mostra esse nível de gestão enfim eu tenho os dois lados da moeda eu acho que foi uma sacanagem acho que eu vou já falei isso antes do jogo de hoje nem estou impactado pelo jogo de hoje mas assim a coisa foi caminhando para esse para esse desfecho assim da demissão dele acho ruim não está aí acho que é ruim inclusive pro São Paulo porque você manter um cara morto vivo lá que contamina o time como disse o Arnaldo os principais líderes meio largaram então o São Paulo já perdeu 6 pontos no campeonato e não se decide e aí quando vai decidir vai decidir pelo Rafa Benítez que parece uma piada enfim Alexandre Pinto a desplicência do jogador de São Paulo me dá nojo não sei se teve desplicência mas teve uma teve durante boa parte do jogo eu acho que durante boa parte do jogo só não teve desplicência na parte final quando o Tite faz as alterações tinham jogadores mais frescos do São Paulo a entrada do André Silva aliás quando sai o Caleri passou a ter menos desplicência o time até uma coisa meio contraditória mas é isso e aconteceu também contra o Fortaleza o Caleri foi desplicente contra o Fortaleza e aí acho que naquela parte final aquela empolgação mas eu achei o time muito desplicente mas muito desplicente até as alterações que o Flamengo você achou o Caleri desplicente? muito mas muito eu achei o Luciano mais desplicente e para variar não, menos mais competitivo isso não é desplicência menos competitivo o Caleri que o Luciano eu achei que ele competiu muito pouco competiu muito pouco o Caleri tem competido muito pouco contra o Fortaleza foi uma vergonha e hoje de novo como capitão deixou a desejar enfim opiniões distintas Marcos Ferraz o Carpini simplesmente destruiu o São Paulo essa parece uma unanimidade Alex Silva tempos não viu o São Paulo tão entregue injusto a culpa cair toda sobre o técnico porém não tem mais clima dito isto a culpa é do Rames diz aqui o Alex Silva o Rames o Rames a culpa não é do Rames mas o Rames está no centro do debate o Rames está no centro do debate desde que foi ele foi contratado e que se colocou goela abaixo que ele tinha que jogar aí as coisas começaram a ficar ruins piores vamos dizer assim já estavam ruins elas foram piorando com essa questão do Rames joga não joga vai embora não vai embora vai volta e aí por aí vai Fernando Esteves esboço de reação no segundo tempo mas Mengo dominou o jogo dominou claro Daronco dando faltinhas para o Flamengo e a Globo elogiando o Mengo o tempo inteiro o Carpini já era vamos à campanha de 45 pontos temporada perdida cara eu pensei nesse negócio dos 45 pontos e juro que isso me dá uma depressão não dá para o São Paulo o time que foi tricampeão seguido que dominou o futebol brasileiro por muito tempo lutar por 45 pontos há muitos anos há o que uns 7 anos que o São Paulo luta para isso e essa é a pior largada não, não é 7 anos isso não é exatamente verdade mas é a pior largada não é 7 anos mas teve um que foi tem outro que não foi é sempre assim ano passado 45 pontos e assim vai não, eu vou chegar lá que é pior que é pior do que a sua frustração o cenário é pior o São Paulo não larga tão mal no Brasileiro há muito tempo o São Paulo com a sequência deve ficar umas 6 ou 7 rodadas na zona de rebateamento os próximos 6 jogos do São Paulo dos próximos 6 5 vão fora de casa não do Brasileiro mas de todas as competições o jogo em casa é contra o Palmeiras o bendito jogo de estreia contra o Fortaleza que valia muito para os jogadores e para o Carpinho valeu pouco e isso vai custar muito na temporada a estreia contra o Fortaleza vai custar muito é praticamente já começar como você disse jogando um campeonato de recuperação né o São Paulo só está melhor hoje que o Cuiabá porque o Cuiabá não jogou Cuiabá perdeu de goleada na estreia é muito perde e ganho então todo mundo vai pontuando exatamente acha ponto aqui acha ponto ali São Paulo não acha nenhum aí vai se embaranar ó no fim de semana tem Atlético Goianiense São Paulo o Arnaldo falou não deve nem treinar o Carpinho amanhã já deve ter sob comando de algum outro treinador que estão falando agora de Rafa Benítez o que parece uma piada de mau gosto mas enfim vamos que vamos e lá você vai poder assistir esse jogo contra o Atlético Goianiense na Zapping o que é Zapping? Streaming de TV via internet acabou esse negócio você não sabe onde vai passar onde passa hoje eu tenho que assinar não sei o que lá hoje é ali hoje é aqui assina esse streaming assina esse outro porque aqui não passa acabou esse negócio você assina a Zapping e tá tudo lá tudo num só lugar todos os jogos que você quiser se quiser do São Paulo vai tá lá na Zapping streaming de internet via TV moleza pra você usa o cupom AET20 que é esse cuponzinho que tá aqui na tela e tem 20% de desconto no seu primeiro mês de Zapping full outro detalhe você vai ir na janela gritar gol antes do seu vizinho porque tem o menor delay do mercado até hoje você gritava depois você vai gritar antes agora então Atlético Goianiense São Paulo assiste na Zapping meus amigos que apoia esta live que você está acompanhando bom daqui a pouco o Arnaldo vai vai buscar aí a coletiva do Carpini que deve ser a derradeira aliás a entrevista lá que ele deu antes do jogo já era uma despedida de tchau né a do Casares hoje lá no sorteio e a dele eram entrevistas de tchau é o Casares como sempre estamos aqui almoçamos junto e tudo mais devaneio o Tricolor um bando sem alma em campo refletindo a gestão Casares 24 escolha ruim de treinador atraso na demissão do IDM cheio temporada jogada no lixo diz ele Cassiano Cedra por que vocês protegem o Muricy vocês deveriam cobrar a demissão imediata dele ele é o maior responsável por essa tragédia eu não sei se ele é o maior responsável tem um cara na beira do campo né ali que destrói o time toda vez que faz alguma substituição errar na escolha é possível o Sabaul errou com o Rogério né então não é uma questão de proteger o Muricy o Muricy acertou com o Dorival o Muricy acertou com o Crespo por exemplo vai dar outro exemplo então não é uma questão de proteção é claro que ele tem muita responsabilidade nisso e até o Arnaldo vem falando a próxima escolha provavelmente o voto dele não vai valer tanto mas completa aí Arnaldo essa mensagem do Cassiano César não eu acho que o Muricy tem que ser cobrado e está sendo está sendo falado cobrado o tempo todo ele errou redondamente na questão do Carpini errou redondamente na questão do Rames aliás Carpini e Rames já foram reprovados nessa temporada os dois juntos Rames também acho que como titular do time nem pensar em algumas oportunidades pode ter até e a e a questão do Carpini é claro que quem é maior responsável é quem escolheu o Carpini agora o Carpini fez um trabalho de merda né simplesmente ele não teve um jogo que ele trabalhou bem praticamente né a questão dele com as trocas é impressionante uma coisa impressionante acho que ele é candidato a um dos piores técnicos da história do São Paulo né então e algumas coisas você percebe que ele parte de uma ideia talvez pactuada e destrói a ideia no mesmo no mesmo jogo né durante a partida né pois é é impressionante eu falei não ele não vai fazer isso hoje cara tá 1x0 o jogo o jogo tá difícil tá difícil mas tá 1x0 ele vai lá e pumba faz o negócio é incrível Vitor Tanaka Arnaldo Tirou não foi falta pro São Paulo no início do lance do segundo gol do Fla o VAR óbvio nem checou puta pra falar a verdade Vitor tanto faz foi uma amassada do Flamengo que 2x1 ficou tão de bom tamanho que eu nem vou reclamar eu nem tenho uma mensagem aqui de um companheiro é o Rafa Benítez é o filipão europeu entre filipão e Rafa Benítez melhora o filipão olha não acho besteira não acho isso mesmo não eu acho uma tremenda verdade vamos falar o português claro gente o Rafa Benítez é um técnico pior do que o filipão é só ver a história de um e de outro pelo amor de Deus né então é isso o filipão pelo menos é brasileiro conhece as coisas sabe o que é chegar em Cuiabá cara é bizarro o Rafa Benítez é uma bizarrice tanto que o Rafa Benítez é até uma escolha ruim que é um europeu que não tá esperando abrir a janela como disse você hoje mais cedo ele sabe que pra ele não vai dar então ele vem pra cá Guilherme Rodrigues anal três dúvidas por que o André Silva não começou como titular boa pergunta também é eu acho que por que substituiu o nosso melhor zagueiro e por que o Maia continua como titular é o Maia o Maia acho que não tem muito substituto hoje o Luiz Gustavo tá machucado eu achei a entrevista do Ferrares a substituição do Ferrares errada mas se você vai jogar no linha de quatro o Arboleda e o Diego são mais rápidos que o Ferrares e a gente o São Paulo começou a jogar no mano a mano maluco né o Igor Vinícius meu putz quando o Bruno Henrique saiu o Igor Vinícius deve ter dado a mão pro céu ele já tava com amarelo aos dois minutos foi praticamente suicídio que o Carpini fez um intervalo o André Silva eu acho que deveria começar jogando sim ou no lugar do Caleri ou no lugar do Luciano os dois jogos que ele fez valeriam isso os dois jogos contra o Cobressa e contra o Fortaleza agora sim né eu até vi um post do do Plihau durante o jogo eu acho que ele foi cirúrgico na 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 questão que assolou o time nesses quatro meses e de novo a parte mais difícil da temporada está começando né então ele fala o São Paulo tinha um padrão perdeu o São Paulo tinha a fibra perdeu o São Paulo não era maior que qualquer jogador não é mais destruição total em menos de quatro meses caminhando pra terceira derrota nos últimos quatro jogos se não tomar jeito logo qual o risco de experimentar algo que nunca provou é isso o São Paulo o Carpini o trabalho do Carpini destruiu o que o São Paulo tinha de time né inclusive em termos de fibra postura os caras não conseguem mais né e quanto antes mudar isso também acho que reforça o erro da diretoria não é que o Carpini não tinha que ir pro Rio só porque é uma questão de sacanagem com ele não pensa no ser humano é que o Carpini indo pro Rio aumentava a chance do São Paulo perder o jogo essa é a cagada da diretoria aumentava a chance do São Paulo perder o jogo simples assim qualquer técnico pode ser o Interino Milton Cruz hoje tem mais condição de conseguir um resultado qualquer do que o Carpini então o Carpini não pode estar contra o Atlético e o Enes mesmo que o resultado final na tabela dois a um para o Flamengo seja um resultado normal uma derrota digna etc tá na cara tem menor condição a expressão dele como ele trabalhou durante o jogo como ele falou antes da partida não tem a menor condição e para não dizer que isso só aconteceu depois de ele ser entre aspas demitido sem ser demitido no jogo contra o Fortaleza foi a mesma coisa sim em relação ao tipo estava com a minha filha que foi ao Murumbi e estava assistindo o jogo comigo ela viu a mesma coisa com o Carpini empregado contra o Fortaleza não é que o Carpini estava demitido sim o Carpini fez um trabalho de lixo no São Paulo péssimo péssimo certo é o vamos lá Rodrigo Nemer os jogadores já escolheram o técnico diz ele abraços vamos ver é acabou aí esse negócio também de jogador escolher técnico porque é aquela história não vai ter mais Carpini e já está respingando na diretoria hoje já viu já teve gente falando você mesmo está achando que teve indolência em campo daqui a pouco é barata voa começa a respingar para tudo que é lado para todo mundo vai cair em jogador vai chegar em jogador claro já está chegando não tem dúvida disso o Baldini fala aqui esclarece que o São Paulo não perdia as duas primeiras no campeonato brasileiro desde 90 quando o time era dirigido pelo Forlano depois veio o Tele isso e arrancou só que tinha você podia classificar em oitavo em oitavo o São Paulo nem classificou em oitavo até classificou bem mas ele perdeu para o Atlético Mineiro por 2x1 no Parque Antártico que eu estava nesse jogo e para o Santos por 1x0 na Vila Belmiro agora perdeu para o Fortaleza e para o Flamengo Rodrigo Paiva nosso melhor técnico hoje foi o Tite que tirou o Bruno Henrique e o Delacruz só assim conseguimos jogar apesar da bagunça desse 4x2 2x4 inaceitável pois é quando ele tirou esses dois jogadores melhorou um pouco para o São Paulo e quase que o Tite se embanana num jogo desse com o time com o pneu completamente arriado que estava o São Paulo Matheus tem uma coisa da escalação do Tite que surpreendeu ele arriscou ele deixou a Rascaeta preservada no banco colocou o Alan eu acho que isso ajudou o Flamengo a pressionar o São Paulo do jeito que pressionou no início do jogo o Delacruz mais à frente um time mais físico ele teve o azar barra sorte de perder o Cebolinha porque o Cebolinha que começou bem o jogo sai mas com a entrada do Luiz Araújo o Bruno Henrique vai para o lado que ele mais gosta e o Luiz Araújo entra bem e faz um golaço a coisa só complicou para o Flamengo quando ele resolveu de fato tirar os outros jogadores mais importantes tirar o Bruno Henrique e aí enfraquecendo o time de uma forma meio arriscada demais e de fato quase que ele que ele entrega o jogo que estava muito fácil muito ganho é Matheus Gomes a melhor coisa dessa partida foi ter perdido de pouco eu também acho enfim agora que o Carpini já era jogadores devem começar a ser cobrados canalhas diz ele bom vão ser cobrados Rafael Nascimento antes eu tinha raiva desse time de Carpini agora me dá tristeza como um time que era tão bom se tornou essa coisa técnica tática emocionalmente todo mundo piorou então Rafael eu concordo muito com você e esse que não é um detalhe é uma constatação muito clara isso atenta Arnaldo de uma maneira muito direta ao trabalho do Carpini o São Paulo é um time que não perdeu os jogadores perdeu o Beraldo perdeu dois jogadores o Beraldo e o Caio Paulista que eram titulares é verdade mas trouxe um monte de jogador então o São Paulo tem um time melhor que hoje e a diferença de desempenho de um time e de outro é um negócio como eu falei parece o jogo da final da Copa do Brasil o jogo de hoje parece jogo de times de divisões diferentes parece que é o São Paulo esse negócio não pode esse é o carimbo de trabalho tenebroso do Carpini é a comparação eu não vou tão longe como a final o último jogo do brasileiro que o São Paulo jogou com o Flamengo com o Natan mais ou menos o jogo de hoje ao contrário o Flamengo fez isso esse jogo do último rodado brasileiro era o Flamengo do Tite já tinha metido três no Palmeiras tinha não sei o que lá o São Paulo o Olival meteu dois laterais naquele jogo o Eriton e o Caio de ponta o São Paulo jogou o Natan era o lateral acabou com o Bruno Henrique o São Paulo jogou pra cacete ganhou de um a zero pra ele ter ganhado de uns quatro exatamente no último jogo da temporada entre o último jogo da temporada do Olival pro que fez o Carpini é uma eu concordo com você e é uma questão do técnico não é uma questão de jogador as opções que ele tem são inúmeras maiores do que as do Olival né Javier não Javier Araújo Gabriel Sá falou em Rafa Benítez pois é estamos falando aqui tem gente defendendo ele falou que ele foi campeão da Champions dá aquela rodada que pra variar esqueci o áudio vocês vão ver o dublando pra variar mas tá sempre comigo esse negócio é um mês comigo é verdade eu ia te falar isso eu ia te falar isso desculpa vamos lá a gente vai continuar respondendo as mensagens da galera aqui então venha com a gente na prova a variar esqueceu Carlos Eduardo Alenhol heróis ter ídolos antigos da gestão de um clube já deu certo em algum lugar Raí Lugano Senna e Muricy todos deram errado não seria hora de parar ah eu não sei esse negócio eu não acho ruim eu acho que esses caras que você falou muitos não foram bem o Raí não foi bem mas é um cara gigantesco e o Muricy cara vamos falar que eu tô defendendo o Muricy ele foi mal o tempo todo ele foi o Muricy foi horrível o tempo todo não foi gente ele errou nessa escolha errou bem errou bem errado errou bem errado não foi sempre que ele errou Dorival acertou o Crespo foi um acerto enfim erros e acertos eu não gosto de crucificar acho ruim viu meu cara e vou mais além quem é o cara que entende de futebol vai trazer quem pô esse cara aqui esse cara não é jogador nunca pisou num campo mas esse cara entende de bola pra ser o diretor de futebol não tem o diretor de futebol de São Paulo é o Belmonte o do Flamengo é o Marcos Brás e por aí vai Rodrigo Nemer Diego Costa mais perdido que cego em tiroteio diz ele não achei ele tão mal não inclusive quando na linha de 4 ele joga melhor que o Ferrares Luiz Carvalho esse resultado saiu barato ficou claro que o Carpino deu um passo maior que a perna mas a responsabilidade é de quem admitiu esse passo vamos em frente com outro treinador é Luiz agora é em frente com o treinador e buscar os 45 pontos por incrível que pareça esse negócio me dói muito cara que eu acho o campeonato brasileiro mais legal entre todos eu acho mais legal que a Copa do Brasil mais legal com a Libertadores acho que o campeonato brasileiro é do caralho acho um puta campeonato vejo todos os jogos que eu posso então eu acho que é o mais difícil então São Paulo de novo lutar pra não cair pra mim é muito triste Marlon Adriano queria um técnico que priorizasse a defesa que montasse um time cascudo quem não toma gol não cai e ainda belisca algo no mata-mata é pedir muito esse era o Muricy era o São Paulo do Muricy era isso aí Marlon concordo com você e campeonato pontos corridos é muito assim Kleber Silva mais do mesmo o time corre se esforça mas não tem padrão tático não tem um técnico vai na vontade e força do time como foi no Paulista diz aqui o Kleber Silva gravou aí Arnaldo? gravei ler o meu lábio? não não lábios o contorno dos lábios terra do nunca vocês vão culpar o Rames Rodrigues pela derrota outra vez? vocês gostam dos perebas o Wellington e o Juan o Wellington jogou bem hoje detalhe aliás se matou se machucou como disse como é que eu quem está mandando a pergunta? o terra do nunca quanto em relação ao Rames o terra do nunca vem cá vai pode falar vou repetir rapidinho eu te dou a palavra o Rames nem jogou aliás um jogador que chega com a moral que ele tem não jogar nunca é bizarro e não jogar porque está machucado não é porque não jogar porque não vai entrar não jogar porque está machucado ou porque está sentindo é bizarro para mim e outra coisa o tema agora é o técnico mas a crise do São Paulo tem uma figura importante que é o Rames Rodrigues eu quero saber o que o próximo técnico vai fazer com esse cara entendeu meu cara o terra do nunca completa Arnaldo não Rames Rodrigues assim como o Carpini não justificou em quatro meses a contratação dele pelo São Paulo o Rames Rodrigues não justificou a contratação dele até agora o Rames Rodrigues no final do trabalho do Carpini foi colocado à prova jogue e ele não consegue ele foi mal contra o Talheres foi mais ou menos como o Cobressal entrou mal contra o Fortaleza e sentiu já uma lesão de grau ele não consegue ter uma sequência de jogos o Rames Rodrigues não acrescentou nada ao time do São Paulo não decidiu um jogo pelo São Paulo nenhum nenhum então o time do São Paulo hoje ele é melhor sem o Rames Rodrigues lamentavelmente não deu certo assim como o Carpini não deu certo não deu certo essa história do Rafa Benítez se for o Rafa Benítez é o favorito segundo informação é um dos candidatos segundo informação do Gabriel Sá me parece uma coisa deliberada para tirar o Rames da jogada o Rafa Benítez tem declarações abertas sobre o Rames falando que ele gosta de dinheiro que ele não gosta de jogar que ele não se esforça a não ser que esse cara tenha feito uma lobotomia e mudou de opinião não parece uma coisa meio deliberada até Tironi vem cá nenhum clube europeu quis o Rames Rodrigues sim nem de segundo escalão por quê? porque o nível competitivo dele hoje é muito baixo eu vou até falar a frase aqui que o Rafa Benítez usou para o Rames Rodrigues quando ele trabalhou com o Rames ele trabalhou no Real um pouco e no Everton foi o último clube do Rames Rodrigues numa liga forte e aí a frase do Rafa literal sobre o Rames Rodrigues é assim Rames Rodrigues prefere dinheiro e uma vida confortável ao invés de competição ele não trabalha duro mas espera ser escalado olha isso foi falado há mil anos isso seria um desrespeito com os jogadores que se esforçam e ficam no banco no dia do jogo disse Benítez há mais de três anos pois é qual foi o último time do Rafa Benítez? Rafa Benítez vamos lá estou aqui com a ficha vamos ver aqui também estou procurando enquanto o Ronaldo procura eu vou vendo vou lendo as mensagens da galera aqui o último título antes do último time foi a Supercopa da Itália em 2014 é mais ou menos como o Rames é o Rames dos cartões eu fico brincando o Rafa teve a proeza de perder um mundial e dois mundiais para times brasileiros na sequência eu fico brincando mas eu insisto vou repetir isso ele teve a proeza de perder para o São Paulo com o Liverpool escalando mal o time dele na final e perder para o Corinthians dirigindo o Chelsea é quase uma é uma coisa inacreditável o feito que ele que ele cometeu o último time dele foi o Celta de Vigo na Espanha em 2023 2024 era o ano centenário do Celta exatamente ele dirigiu o time em 33 jogos e tudo mais antes tinha sido o Everton ele dirigiu o meu Newcastle os caras do Newcastle até gostam dele ele dirigiu o Newcastle por quatro temporadas eu vi eu via todo dia esse filho da égua dirigindo o meu time certo? na Inglaterra quatro temporadas foi antes do Newcastle formar um bom time um time razoável foi antes dos brasileiros do Joel então do Bruno de Marans ele dirigiu o Newcastle por quatro temporadas entre primeira e segunda divisão ele foi campeão europeu pelo Liverpool sim o time do Liverpool era um puta time em 2005 mas na final contra o São Paulo ele fez a proeza de não escalar o Peter Krauch algumas coisas ali Fred será que o próximo treinador terá coragem para tirar a cadeira cativa do Pablo Maia ele anula o meio campo não há troca de passes com ele além de sair e deixar o São Paulo na mão o Dorival ainda o convocou para a seleção mas aí é mais o sistema de jogo não é possível que um cara que jogava e a convocação para a seleção que faz os dois volantes jogarem menos do que estavam jogando esse é um ponto é o que eu falei contra o Fortaleza o esquema com três zagueiros exige que o volante jogue mais e ele tem tido dificuldade para isso agora assim ele é um jogador que é interessante ele fez uma temporada brilhante mas assim o tipo de jogo e o time do Dorival tinha um padrão tal que os dois volantes sobravam os dois volantes continuam sendo imprescindíveis se você notar sim e assim eu não sei se vocês concordam hoje o Alisson fez uma puta partida sim não só pelo e contra o Fortaleza ele tinha feito uma baita partida ele tinha sido substituído pelo pelo Carpini hoje ele fez uma puta partida e botou a bola na cabeça do Ferreninho teve um cara que que me deu uma luz ele falou assim você já percebeu que não é só a questão das escolhas do Carpini nas trocas o time demora uns 10 minutos para entender a troca do Carpini durante o jogo também isso é verdade exatamente o que aconteceu mudou veio com as substituições o time tomou um amasso exato quando quando o o Pablo Maia sai contra eu lembrei por causa do Pablo Maia quando o Pablo Maia sai contra o Cobressal o São Paulo quase toma dois gols na sequência o Cobressal não tinha passado no meio de campo porque os caras não entenderam ainda o posicionamento do time né é pois é Roger Viana porque o Carpini não mexeu no meio campo ele só mexeu no zagueiro e no ataque ele viu que o time estava sem criação e o Bobadil está machucado o Pablo Maia não está jogando bem diz aqui o Roger Viana pois é Danguzo o Carpini é o Diniz da Chopi se não é o Arbolê de o Rafael tinha sido um 6 aliás o Rafael vivendo perigosamente hoje embora tenha feito uma defesa mas ele pegou bem o Arbolê jogou muito jogou muito com esse time dois a um fora de casa é bom resultado ano após ano o São Paulo é saco de pancada fora de casa traga um retranqueiro diz ele o Rafa Benítez não é exatamente um retranqueiro viu só para avisar não não é Luiz Gabriel Cancian Tironi estou me preparando para ver a live de pós-jogo do São Paulo e o Pai Sandu no ano que vem lascou é rapaz Felipe Sartin Carpini não é o Judas para ser malhado mas o repertório é ridículo se apertar o cara ele põe em dois pontas não tem solução para nada durante o jogo elas estão assistindo o que o Diniz fez ontem pois é o Diniz também enlouqueceu ontem Wanderson Santos já vi jogadores sem vontade em campo mas igual esses do São Paulo está difícil de achar sem criatividade errando passe curto reflexo do comando ineficiente do Carpini vale lembrar a chegada do Dorival ele conta até que na primeira conversa que ele teve com os caras ele falou assim nós vamos ganhar alguma coisa esse ano e parece que esse negócio deu um clique na galera e aí os caras foram com confiança o Carpini parece que ele fez ao contrário parece que ele chegou e falou assim pessoal vamos perder tudo esse ano e os caras já entraram em campo arreado desse jeito é verdade esse negócio porque o São Paulo quando o Dorival assume o clima era mais ou menos esse aí que a gente está vendo era uma desolação pior ainda porque a galera estava contra o Rogério exatamente e acho que ele conseguiu rapidamente devolver uma confiança o São Paulo precisa desse choque agora isso então esse é o ponto desculpa eu estou me interrompendo foi mal fala aí pode falar não é o que eu assim voltando à história de Rafa Benítez não espere de um europeu que vai ter esse tipo de atuação num time não vai ser isso não vai ser isso não vai o europeu vai chegar aqui com a frieza de um europeu vamos jogar eu gosto de time assim eu gosto de time assado não vai pensar que ele vai chegar vocês são bons pra caramba vocês vão jogar demais não é isso não é não é o que é um técnico europeu mas diga ali Arnaldo é assim tem algumas exceções o Abel uma exceção o Jorge Jesus uma exceção o tipo de comando o tipo de ação não é a do Rafa Benítez ficar na beira do campo aí vai animar se gosta de mascar chiclé veste terno não dá nem pra imaginar o Rafa Benítez no futebol brasileiro juro por Deus agora eu acho que essa situação de perda de confiança que se reflete na mobilização vontade e tal ela precisa e acho que a diretoria vai perdendo crédito pra fazer esse movimento também como age com o Carpini como age com alguns jogadores e tudo mais ela vai perdendo crédito pra dar uma mobilizada antes mesmo da chegada do novo treinador eu insisto os próximos seis jogos do São Paulo cinco fora se o São Paulo não empatar pelo menos com o Barcelona e o Guayaquil e não terminar essa sequência uma posição que seja fora dos E4 ele vai botar a temporada inteira por água abaixo em maio ele não vai se classificar na Libertadores e vai lutar o ano inteiro contra o rebaixamento no brasileiro só vai restar a Copa do Brasil contra o Águia de Marabá que foi sorteado hoje então qualquer ser que venha assumir esse time e esses ilustres aí eu tô falando Carpinha à parte foi um desastre os ilustres não é só a direção são os ilustres jogadores empoderados do São Paulo certo que pode ter podem ter sucumbido a bagunça mas que nas atitudes é porque eles foram todos empoderados e todos com renovação de contrato e todos são grandes eles têm que tirar o time do buraco sim enquanto um técnico não dá jeito no time eles têm que tirar o time do buraco eles estavam apoiando o Carpinha que é muito confortável pra eles ter o Carpinha como chefe e um chefe que não manda assim é confortável também é o Lázaro do Corinthians exatamente então tá muito confortável pra essa turma tem um monte de gente machucada fora do time muito confortável e insisto se o São Paulo não reagir nesses jogos fora de casa onde vai precisar de bril porque a organização não vai ter o São Paulo vai jogar contra o rebaixamento o ano inteiro e vai estar fora da Libertadores na primeira fase só tô avisando não é alarmismo não é só olhar a sequência de jogos né alguém aqui fala é o Felipe Zara viram o Baby falando dos jogadores fez live do Maracanã metendo pau na visibilização dos jogadores ah vocês vão colocar o Baby pra falar cara ninguém fala já perceberam o Casares só fala jogo a jogo é o futebol é o intracorpos ninguém fala o Belmont não fala ninguém fala o Baby virou quase que um porta-voz uma voz do São Paulo ali ou da torcida ali quem quer que seja por isso que ele é ouvido e aí ele tá falando sobre respingar jogador pelo jeito já tá respingando que vai recuperar essa história aí Gabriel Correia Rafa Benítez não tem mais do que 40% de aproveitamento em nenhum time desde 2016 o trabalho foi 27% outra escolha bizarra diretoria perdidinha pois é numa boa vamos combinar eu vi uma live do André Hernan com o Bruno Gross que eu gosto muito dos dois aliás antes do jogo falando sobre possibilidades e o Hernan fala que essa busca por um nome europeu eu insisto que eu falei e continuo com a mesma ideia a busca por um europeu nessa altura da temporada é inocua é absurda a tentativa de contratar um técnico sul-americano minimamente íntimo do que a gente vive na América do Sul é muito mais factível e ninguém não tem nomão o Rafa Benítez não é um nomão gente exatamente nomão é antielote mourinho não é nenhum técnico português cogitado nenhum pode falar qualquer nome Carvalhal não sei o que lá Papau Papau nenhum é nomão Rafa Benítez nunca foi nomão e você trazer um técnico sul-americano pode ser o Heinz o Esqueloto o Zubeldia é muito mais factível do que você apostar no europeu que nunca pisou aqui a galera imagina o Rafa Benítez estudando Águia de Marabá isso indo pra Marabá e aí nessa live exatamente nessa live do Bruno Gross com o Hernan o Hernan chega uma hora e fala assim não porque a diretoria entende que o que o Zubeldia é como se fosse um carpini é um técnico jovem tal não sei o que lá que só dirige eu falei eu olhando aqui eu tinha um xirique eu falei vem cá gente o Zubeldia tem 43 anos ele é jovem ele tem 15 anos de carreira ele foi técnico com 28 anos certo ele tem 15 anos de carreira com trabalhos na Espanha na Argentina em dois turnos na Colômbia no México e no Equador onde ele ganhou acabou de ganhar o campeonato equatoriano e a Copa Sul-Americana comparar o Zubeldia com o Carpini parece uma coisa é como comparar o Rafa Benítez ao Mourinho ou o Rafa Benítez ao Klopp isso que parece o olhar vamos trazer o Rafa Benítez trouxemos aí o cara que foi campeão da Liga dos Campeões pô gente Celso Wiga quem está faltando com respeito é o Carpini não se respeita por causa da multa recisória diz ele GG Decorte boa noite um Vlad e um rubro negro que não acompanha em São Paulo como é fraco mentalmente esse time do Carpini um time um pouco mais brioso teria buscado o empate Rafa Benítez é loucura ele completa ótimo ótimas duas duas ponderações primeiro eu acho que isso ficou evidente no jogo com Fortaleza tirou e eu falei estava lá depois que o André Silva faz o gol o time não buscou o empate e hoje não buscou o empate o time se permitiu que o adversário fizesse cera fizesse qualquer coisa o time não buscou o empate aquela coisa que a gente viu contra o Bragantino de qualquer jeito não existe mais nem isso existe mais porque a bagunça quando o Carpini mexe a gente já sabe que vai ter é tipo um bando mas esse inconformismo não existe mais e isso foi evidente nos dois jogos do Brasileiro deu seu palpite aí na KTO em São Paulo e Atlético Goianiense no fim de semana tem palpite para todo lado não só esse jogo contra outros também usa esse QR Code que está na tela usa o link da descrição 20% de bônus no seu primeiro depósito foco os equipamentos no intervalo bastava a troca do Michel pelo Ferreira não precisava mexer no sistema de jogo o 3-5-2 estava indo bem até sim eu não achava que estava indo mal não mas acho que talvez essa mudança não seria boa também na verdade São Paulo o Carpini para variar te desmanchou o meio de campo e aí que acabou o jogo definitivamente meu caro Focus Dinho Gebara o São Paulo precisa urgentemente parar com a pretensão de que vai longe na Libertadores e começar a priorizar o Brasileirão se não é Série B faltam 45 pois é Dinho a gente é a segunda rodada do Brasileiro e você já está no modo sobrevivência isso aí é para definir qualquer um José Aquiles Fracaroli Rigote sempre com a gente amigos acham que a avaliação desse jogo é parecido quando o Fortaleza a fritada do Carpini entrou em campo e a apatia do time me espantou muito mais uma vez o André Silva foi o melhor do time abraço o bicho do 4-2-4 é algo que me impressiona muito pois é concordamos com você Gabriel Carpini demitido é óbvio agora quando a gente vai assumir a realidade que a cabeça do Muricy também precisa rolar apostou errado no técnico e no final da passagem do Carpini se acovardou e sumiu então vou falar vou repetir rapidinho Gabriel o Arnaldo estava gravando lá o áudio na hora que eu falei ah porque tem que rodar porque esses caras tem que cair porque o Muricy tem que ir embora quem são os caras do futebol de outros clubes do Brasil sinceramente vocês tiram o Muricy que é um cara que ao menos conhece São Paulo é apaixonado pelo São Paulo e tem seus acertos e vai trazer quem agora vão trazer aqui o fulano de tal esse cara aí pode ter certeza que ele vai resolver a questão do futebol tem algum cara que não jogou futebol que vai entender de futebol pra fazer isso me fala um um cara do futebol que seja um cara foda um 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 umzinho até outro dia o Anderson Barros a galera queria pegar ele na rua porque ele não contratava ninguém agora contratou todo mundo tá achando legal o Marcos Braz saiu no braço com um torcedor mordeu virilha por aí e assim vai é desculpa me estendi um pouco mas é isso que eu acho eu entendo concordo com você eu acho que a a avaliação dos erros ela tem que ser pra qualquer um mesmo que seja pro maior São Paulino vivo como a gente fala em relação ao Muricy sim, tá sendo cobrado agora sem o Muricy talvez piore essa é a questão acho que acho que a punição ao Muricy é ele perder o direito de escolha o voto de Minerva no próximo técnico né perder espaço mesmo nesse momento né porque ele errou demais nessa situação embora o Carpini como ele mesmo disse na nossa conversa tenha se distanciado dele dá muito pra perceber nesses últimos jogos sobretudo nos dois últimos que a ideia de time tem mais a ver com o Muricy que o Carpini certo? a ideia dos três zagueiros três no meio a ideia de time e aí tem o seguinte não adianta eu sempre falei isso você tem uma ideia de time pactuada conversada se durante o jogo o técnico faz o que faz né se ele destrói a ideia na primeira na primeira adversidade como ele fez com o Fortaleza empatando e com o Flamengo perdendo por um gol no intervalo né então assim eu acho que a a a atitude da diretoria ela é a principal responsável por essa situação não acho a situação fácil como a gente falou lá atrás quando o Dorival mete o pé há uma semana da mas a nossa compreensão a minha pelo menos era que valeria insistir mais na peneiragem de técnicos estrangeiros porque os técnicos brasileiros eram muito ruins na época do que escolher o Carpini já achei e tá aí gravado aqui péssima escolha no dia que foi feita a escolha né ó streaming de TV pela internet hein é na Zapping é lá que você vai poder ver qualquer jogo chega de não saber onde vai passar ter que procurar hoje é que jogo a Liga dos Campeões onde que é é lá hoje é só ali hoje é acabou esse negócio na Zapping tá tudo lá Campeonato Brasileiro Liga dos Campeões Libertadores tudo lá você assina a Zapping que é em streaming de TV via internet você pode ver na sua televisão no seu celular no seu computador e você ainda vai ver o gol sair antes do seu vizinho porque tem o menor delay do mercado na Zapping e tem uma moleza aqui pra você usa o cupom AIT20 tem 20% de desconto no primeiro mês no seu assinatura do Zapping full e ó tem série C na Zapping com jogos exclusivos ó Ipiranga e Confiança por exemplo que vão se enfrentar nesse sábado dia 20 Brasil vai ter série C também e aí com jogos exclusivos do Brasileirão mas todos os outros jogos Liga dos Campeões para lá para lá tudo num só lugar assina aí a Zapping tem um link aqui na descrição para você com todos os detalhes usa o cupom AIT20 e vá em frente meus amigos ainda nada do Carpa né não ainda não estou de olho aqui na TV será que ele vai falar tem que falar é obrigatório não não é como a Comebol eu acho que o São Paulo está definindo como fazer isso né espero o Cazares e o Belmont estão lá só vou dar um detalhe o Rui Costa não está e daí o Rui Costa é o executivo de futebol do São Paulo que trata e que contrata as pessoas aliás ele é ótimo nessa função normalmente ele consegue as coisas como foi contratar o André Silva como foi contratar quase todos os jogadores ele consegue contratar e ele está na missão técnico certo o Belmont e Cazares estão ali com com o Carpini com os jogadores no Maracanã a pergunta é ele não está no Maracanã mas ele está no Brasil isso eu não sei ele não é baguá ele não fica postando nas redes sociais e tal não sei o que lá Bruno França diretoria covarde seguraram o técnico até hoje amadorismo André tem que ser titular junto ao Caleri Luciano é banco eu achei hoje até isso mas o Arnaldo discorda ele acha que o Caleri foi pior do que o Luciano eu achei o Luciano eu achei os dois jogos eu achei o Elécio com Fortaleza também Rafael Jacomelli mas eu acho que a dupla titular poderia ser deveria ser Caleri e André Silva estou falando na atuação durante o jogo quando vai para o 4-2-4 então aí o Luciano aí é aquela coisa o Luciano terminou o jogo de volante porque o Pablo saiu ficou ele não sei se vocês viram os volantes eram Alisson e Luciano quem saia a bola Rafael Jacomelli Arnaldo ver o Caleri decretou o fim do Carpini diz ele quer dizer talvez o jogo do Caleri Felipe Sartinho os jogadores sabem que o cara não continua e não acreditam no trabalho dele até ontem era o Dorival a diferença deve ser grande demais gente Eric Magri Ribeiro cobraram o Carpini a chover no molhado a postura do jogador hoje é inaceitável o primeiro gol do Michel nem fez questão de pôr o pé na bola direção Buda Mola eu também achei cara tudo bem o cara deu um corte lá mas nem um pezinho ali na frente não dava alguma coisa sei lá qual momento no gol do Luiz Araújo uma marcação longe eu achei não sei não o Michel Araújo desistiu da jogada a responsabilidade é dele exato ele bateu bateu limpo na jogada limpinho na jogada Alexandre Aguiar por que tanta rejeição com o Rafa Benítez perdeu duas finais de mundiais para brasileiro mas é um treinador bem vitorioso que sem dúvida teria o respeito dos atletas tem muita gente aqui na live Alexandre lembrando aqui que nas últimas passagens dele últimas sei lá mil passagens dele ele teve mais derrota do que vitória em todos os times inclusive na China inclusive na China Wellington Reis muito boa live minha 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 primo ex aqui diz aqui o Wellington Reis não entendi o Wellington mas obrigado parece um elogio Eduardo Soares amigos até quando vamos assistir todo adversário desfilar pela ala esquerda nas costas do Wellington outros dois gols hoje basta comprar meio os campistas do São Paulo que não fazem gols e os do Flá não dá cara você achou que o Wellington foi mal em que ponto coitado o Wellington quase arrebentou o tornozelo salvando o terceiro gol que brincadeira Patrick Gamer Rafael salvou só a bola fogueira Caleri desanimado diz ele Helpful Peaks Arnaldo fala dos três lances na Champions rigorosamente iguais ao do Bruno Henrique puta ainda essa história meu cara Helpful e o que aconteceu? Iguais ao do Bruno Henrique quem falou? o Helpful Peaks Helpful Peaks cada vez que você exposta esse lance fica mais claro que não tem nada a ver com o do Bruno Henrique eu aconselho você a assistir a opinião do Rivelino que jogou bola hoje no Cartão Verde sobre o lance do Bruno Henrique com o Maguito com o Maguinho para quem jogou bola como o Rivelino esses caras aquilo lá não é pênalti nem aqui nem na China se vocês quiserem inventar essas coisas foi um pênalti inventado paciência às vezes acontece o árbitro foi afastado do jogo por sinal Rodrigo Nemer substituição do Juan faltando dois minutos foi para segurar o resultado rumo aos 45 pontos indignado aqui com esse estagiário do Carpini Weber São Paulo precisa de um técnico que organize que se vieram cheio de estratégia até engrenar caímos então esse é um ponto Weber o Dorival era o cara perfeito aquela hora porque ele resolve as coisas rápido o time se organiza rapidamente na mão do Dorival e foi assim que aconteceu vai trazer lá o Rafa Benítez que não fala português vai trazer o tradutor e não sei o que e o visto cara sei lá meu agora está aquela situação né o Sombra que também é bem informado o nosso colega atenção acabo de receber informação importante dos corredores do Morumbi de que não há fundamento na notícia da hipotética vinda de Rafa Benítez agora vamos ficar nessa né ah não há o Sombra o Sadeu o Marcelo Bacé judeu são dois caras que eu respeito pra caramba setoristas do São Paulo mas eu tenho as minhas fontes também há pedidos a minha fonte me diz te informo Rafa Benítez não vem ponto de exclamação então vamos repetir aqui a minha fonte eu confio a sua fonte a minha fonte eu confio e eu acerto bastante coisa Rafa Benítez graças a Deus não vem certo então que horas são 0 e 24 meia noite 24 vou repetir Rafa Benítez não vem faz mais festa aí Rafa Benítez não pelo amor de Deus tá aí o carnaval balão subindo confetes a não Vídeo Benítez é melhor diz aqui a notícia da noite diz aqui o persiolino Bianca Quintino também agradece Alan Portela elenco caro déficit e dívida aumentando Belmonte irregular Muricy defasado essa diretoria vai corintianar e acabar com o São Paulo pelos nomes que divulgam a temporada acabou sem as metas em 2025 quebra diz aqui o Alan Portela por incrível que pareça cara o Alan e repito não estou defendendo a diretoria que nenhum deles da diretoria que em 2024 é uma máquina de fazer bobagem o São Paulo conseguiu o São Paulo conseguiu melhorar do que estava pra você ver o que foi a administração Leco essa sim talvez a pior administração da história do São Paulo Futebol Clube viu é só questão de comparação sim vamos lá agora de novo 0 e 25 minutos depois vamos repetir Rafa Benítez não vem graças a Deus boa André fora Morici ele tem que sair também força o São Paulo a escolher técnicos brasileiros limitados então eu vou repetir de novo o que eu falei tudo bem beleza Morici está fora vai chegar quem vai chegar um cara que vai trazer o Clope vamos lá Tirão vamos fazer uma retrospectiva técnicos brasileiros limitados Rogério era na época da escolha não não era considerado e nem é considerado acho que tem um monte de problemas Dorival era não quem trouxe o Dorival foi o Morici quem ligou pra casa o Dorival foi o Morici o Crespo não técnicos brasileiros limitados ele errou redondamente com o Carpini mas ele acertou em outros momentos não é que ele tenha sido mas ele bateu o fonezinho pro Dorival agora sim eu entendo que esse erro foi de tamanha grossura mas de novo eu acho que a direção do São Paulo não tendo a convicção a direção do São Paulo não é só o Morici o São Paulo tem um vice de futebol que é o Bovão que tem um presidente vai estar falando o Carpini agora eu estou vendo o que ele está falando deixa eu aumentar aqui o som vai me dando as parciais ou se ele falar alguma coisa importante você vai me falando sigo trabalhando enquanto eu for o comandante ninguém me falou o contrário então não falou porque não fala com ninguém é só simplesmente por isso quer colocar o microfone perto está falando que alguma situação está muito longe algumas situações ocorrendo até por conta da estabilidade falando da partida a partida é que se dane a partida é o menos importante ele está dizendo que as atuações do São Paulo da partida também se deve à instabilidade constitucional sim muito bem se entrar mais alguma coisa relevante aí você vai me falando Vinícius Reis com o ego de técnico novato pode ser como o ego de técnico novato pode ser maior do que a vontade de ganhar títulos de manter um trabalho que estava funcionando e foi vencedor está aí meu caro Vinícius você tem toda razão daquelas coisas para mim são inexplicáveis Bruno Marcondes Caleri andou em campo e o Pablo Maia errou tudo canal do Uquizinho PQP pouca vontade malícia em falta disparado o pior técnico da história do Tricolor só um milagre salvará nosso ano André Valverde cadê o futebol do Pablo Maia ficou em Guarulhos Jefferson Parronchi já podemos acabar com essa história de três zagueiros lixo vamos continuar com esse show de horrores foi melhor com três zagueiros meu caro Jefferson lembra o time do crespo no brasileiro não ganhava de ninguém e só beirou o rebaixamento exatamente o time do crespo com três zagueiros foi campeão saindo da vida contra o Palmeiras é verdade então hoje não dá para culpar os três zagueiros quando ficou com linha de quatro nem contra o Fortaleza Alexandre Siqueira acompanhando da China hoje por que Carpini já caiu por aqui Carpini já caiu porém não dá para isentar a diretoria Muricy alguns jogadores e parte da torcida iludida com Rames estou de acordo com você Alexandre Pablo Leite avaliar o Rafa Benito só pela perda dos títulos mundiais não é muito raso só São Paulino mas naquela final o Liverpool deu um amasso e fez três gols invalidados corretamente vamos refletir sobre isso bom a diferença técnica dos times era imensa e o Alvaro tem a frase final o Rafa Benito não vem informação dele fala eu estou fazendo só uma analogia que ele conseguiu feito de ir mal nas finais nas trocas e escolhas contra São Paulo e Corinthians isso foi 2005 e 2012 os últimos trabalhos deles foram catastróficos o cara dirigiu quatro anos um time que eu acompanho direto que é o Newcastle não dá Rafael Giacomelli bom ponto dele a diretoria precisa se mexer pois o time está tão mal que começa a destruir a relação de amor com o torcedor é um bom negócio é que o próximo jogo é um clássico então provavelmente vai encher contra o Palmeiras até o Palmeiras tem muita coisa tem muita coisa é verdade Vitor Taniguchi boa noite só a favor da saída do Carpini mas alguns jogadores precisam de um chacoalhão Pablo Maes está mal Caleri andando em campo alguém sabe se o Luiz Gustavo já se formou fisioterapeuta diz aqui o Vitor Taniguchi ele deve estar à disposição do jogo contra o o Barcelona em Guayaquil assim como o Moreira o São Paulo teria machucado sair o Rames o Lucas o Rato e o Rafinha aliás todos os jogadores acima de 30 anos Gabriel Moreira tive mais sorte que juízo a lesão do Cebolinha arrumou o time torto que ele inventou em Belém no Rio no Rio na direita ao invés do Luiz Araújo mais uma vez o time abre uma mínima vantagem e diminui a marcha saudações rubro-negras olha no final estava tenso quase que ele põe tudo mas é líder do campeonato Flamengo se o São Paulo empata ele ia ter problema cara ele ia ter problema José Aquiles fala Caroli com todo respeito ao Benítez mas se quer algo de impacto então tenta trazer um Mourinho é que é um pouco mais caro a parada do Paulista era o momento da troca agora sem um Dorival fica difícil essa temporada e pensar que poderíamos ter o Zubel Dia desde o começo pois é meu caro José Aquiles fala Caroli você tem toda razão Muricy Bialmonte deveria ir embora com o Carpini não irão meu caro William Silva mas quem vai contratar essa incompetência vai trocar seis por meia dúzia ou pior e ou pior não dá isso não dá pra fazer isso não tem como esse é o alívio isso não tem como Kevin Oliveira fala a próxima alívio sempre será pior talvez não essa escolha ela tem menos nexo do que a escolha do Jardim naquela época menos nexo que a escolha do Baresi naquela época você tem uma ideia menos escolha que a do Doriva naquela época foram os piores porque ao menos eles tinham alguma ligação com o São Paulo isso olha meu isso aí é difícil de acreditar e aí assim a diretoria não faz não não oficializa ele tá lá dando entrevista sobre o jogo na ferreirinha não sei o que eu pensei não sei o que lá não vou mostrar daqui a pouco o áudio é surreal né de novo ninguém da diretoria vai se pronunciar ele vai continuar técnico amanhã tem a reapresentação e tem jogo no domingo contra o Atlético ele vai continuar ele tá dizendo eu sou o técnico do São Paulo e vou continuar trabalhando até me dizer o contrário não falaram ainda pra ele que ele não é técnico do São Paulo certo ele falou isso agora aí falou não falou no começo da coletiva rapaz é até o Luciano se abstir de dar xilique hoje ele tem uma parte que ele estava não ele deu sim tanto que ele tomou cartão amarelo dois jogos dois cartões viu Bruno Mendes não ele não deu xilique ele deu uma tesoura pra matar um contra-ataque foi xilique vai meter o pé mesmo Júnior Santos como manter Rafa e Ramos no mesmo time não, não vai manter mas o Guardado falou um ponto importante provavelmente o próximo cara que chegar a não ser que seja um brasileiro meio milongueirão não vai não vai tentar compor né não dá não vai dar viu Júnior Santos Álvaro Cardoso estão querendo trazer um gringo até o cara entender o brasileiro a chance de cairmos é grande eu tentaria um contrato até o fim do ano com o Filipão mesmo o ponto do gringo é bem importante sobre isso vou repetir né esses caras chegam aqui eles não sabem como chega no Amazonas em Cuiabá em Caxias do Sul não sabe como é o Mineirão o ponto é bem importante mesmo acho que qual que é o nome dele Álvaro Cardoso Álvaro Cardoso eu acho muito importante esse ponto porque o Filipão que não te dá nada a longo prazo ele não te vai não vai te dar a segunda divisão não vai exatamente e pode te dar alguma coisa uma copa sabe se lá o que eu de novo eu insisto ou São Paulo pra mim contrata um técnico que tem alguma intimidade com o calendário sul-americano e pra mim teria que ser um argentino um uruguaio ou é melhor o Filipão do que um português um espanhol que nunca pisou no Brasil é a minha opinião eu também acho é a minha opinião eu não sou fã do Filipão nunca fui nunca fui agora trazer um desses caras Rafa Benítez como é que é Carvalhal Martins Pedro não nesse momento eu estou totalmente de acordo com você não o Dair Helman por exemplo eu te juro por Deus é um técnico que me empolga em zero zero mas também o time não cairia só por aí isso não cairia não cairia não cairia arranja um empate aqui um empate ali é isso ninguém gosta do Filipão aqui gente ninguém é fã do Filipão nunca fui nem no tempo da seleção brasileira pra vocês terem uma ideia em 2002 agora nunca fui fã agora pra pegar um cara que nunca pisou no Brasil esquece eu também o cara vai pra o cara vai pra pra Guayaquil sabe onde fica como é o cara vai pra Belém do Pará ou Marabá contra o Águia sabe onde fica como é que é não vamos com calma é e de novo né Tironi se a diretoria do São Paulo Belmonte sobretudo que está comandando o processo Casares entendem que um nomão é qualquer um desses caras que foi falado incluindo o Rafa Benítez que está graças a Deus descartado nenhum desses caras é nomão desses nomões falados só existe um nomão falado sondado que não vem que é o Mourinho um nomão desses europeus não tem nenhum acho que talvez cria-se né Tironi aquela expectativa e perspectiva de encontrar um novo Abel Ferreira isso cara e não é e o Tironi está debatendo isso a semana inteira exatamente isso a possibilidade quais portugueses tiveram sucesso no Brasil Abel Jorge Jesus e um pouco Luiz Quasto que quase caiu dez vezes que começou muito mal os outros todos fracassaram redondamente o Pedro Cajinha está indo mais ou menos no Bragantino é verdade ficou um carimbo de que vai chegar um português aqui vai ser o Abel o cara vai chegar vai amassar todo mundo não é assim gente o Abel é o Abel esses outros caras são muito parecidos com os brasileiros vamos combinar Gesual daquele lá do Bahia que não poderia nem sair na rua coitado o Sapinto teve uma cacelpepa teve uma cacetada de cara que veio aqui e não fez a menor diferença vamos falar boa noite o Carpini é pior que o do que o Doriva pergunta o Jefferson Carneiro é Jake Weber boa noite só uma pergunta ele já caiu pergunto o Edson Carneiro ele deu entrevista e falou que por enquanto segue né Arnaldo não foi comunicado deu entrevista como técnico de São Paulo estou vendo até o horário da representação mas vai ter acabou a entrevista agora eu vou ter o áudio em minutos espero a gente reproduz inteira foi curta a entrevista amanhã na verdade tem uma pegadinha só tem treino para os não relacionados então a comissão o técnico não necessariamente estaria presente aí a representação é sexta então quinta vai ser um dia de muita apuração e converscote sabe para ver se ele vai dar o treino na sexta perfeito então para ver se ele vai dar o treino na sexta e vai comandar ou não o time contra o atleta goianiense o desespero Rafael Jacomé o desespero do Carpino foi impressionante insistir no 4x2 foi a gota d'água pois é a gente já daqui a pouco vai colocar a coletiva dele a fritada da diretoria não afasta outros técnicos pergura o Guilherme Ribeiro não cara tem o São Paulo brasileiro você encontra assim você faz um chama aí você tem 10 que vai assumir o São Paulo agora gringo é outra história meu caro Guilherme Ribeiro Pedro Costa é sério que o sucessor do Carpino deve ser o Rafa Benítez não repita Arnaldo por favor como é que é o negócio o Rafa Benítez vou repetir é sério que o sucessor será o Rafa Benítez não a informação eu dei a meia-noite 24 vou repetir repetir a meia-noite 25 agora meia-noite em 37 Rafa Benítez não vem cadê o balãozinho de 21 Rafa Benítez não vem está descartado a frase literal do Carpini vou botar a primeira aqui eu não tenho o áudio inteiro mas vocês vão ouvir acho que é a mais importante que é a do início a gente coloca aqui rapidamente espera aí vamos lá vamos lá tem uma frase enquanto eu não fui comunicado de nada me sinto respaldado porque na verdade tudo que a gente ouve é especulação claro que a insatisfação de parte do torcedor é compreensível muita coisa da imprensa coisas tentando descobrir saber o que acontece o que acontece se é se não é e eu nunca mudei minha maneira de ser eu acho que o que eu preciso fazer sempre com dignidade fazer sempre o meu melhor representando a instituição representando o primeiro a mim mesmo e fazendo o melhor pelo São Paulo enquanto estivemos à frente do projeto e o respaldo dentro daquilo que a gente que a gente imagina que possa ou não acontecer eu me sinto respaldado enquanto eu não for comunicado de algo diferente caso contrário seguimos uma derrota ruim mais uma derrota sofrida uma sequência difícil momento delicado do São Paulo mas mais uma vez eu valorizo os atletas o que eles entregaram dentro de campo aquilo que a gente se propôs a fazer dentro das nossas dificuldades e limitações por tudo que eu falei a Feira volta hoje não sei se ele tinha 100% de condições de atuar mas se dispôs a ajudar e ajudou então enfim e o respaldo ninguém me dá respaldo assim eu não conto que ninguém me dá respaldo daqui a pouco vamos cortar e falar ninguém me dá respaldo gente não é isso o meu respaldo é o que é incrível é o meu trabalho é a minha autoestima é a minha maneira de ser é o meu respeito ao meu trabalho meu respeito aos meus princípios para mais que as pessoas às vezes tendem a desrespeitar um pouco o ser humano falar do profissional ok eu respeito mas tem extrapolado tem exagerado demais e mesmo assim eu sigo seguro tranquilo e trabalhando dentro das minhas convicções e de fazer o meu melhor comigo mesmo então essa frase já tem um detalhe antes o respaldo era da diretoria da diretoria dos jogadores agora o respaldo é o respaldo do meu mesmo meu trabalho e blá 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 agora sim essa coisa e o semblante dele eu estava vendo só a voz dele já dá para saber o semblante dele agora sim essa coisa do ir para o pessoal falta de respeito de quem exatamente talvez da parte da torcida que xingue ele e para o pessoal essa coisa que a diretoria do São Paulo faz com ele essa fritura ele coloca nessa frase falta de respeito que tipo de falta de respeito a imprensa está faltando respeito com ele eu não creio está faltando respeito a imprensa apurando o que está acontecendo colocando a imprensa não gente uma boa então eu acho também não os caras estão falando que a penúltima pergunta também é importante daqui a pouco a gente mostra a entrevista inteira assim que eu tiver em mãos mas eu tive essa primeira resposta foi a primeira dele né Ítalo Vanderlei Arnaldo toda minha solidariedade isso é exatamente o que você está sentindo porque eu vi o meu time ser destruído pelo São Paulo e entregar um título para vocês é assim agora o que é jogar sem treinador saudações rubro-negras e daquilo Ítalo faz muita diferença realmente faz muita diferença Fábio Soares no futebol atual faz muita diferença no futebol atual faz muita diferença é o técnico Fábio Soares na opinião de vocês quais as chances de termos o Mourinho no comando do São Paulo nenhuma podemos sonhar ou não passa de um devaneio devaneio ele iria bem por aqui não sei também não sei também é uma grife é uma grife é uma grife assim amanhã vou comentar o jogo hoje já vou comentar o jogo da Roma com o Mila a Roma melhorou muito nessa temporada sem o Mourinho com o De Rossi que era auxiliar ele joga depende muito o Mourinho o Mourinho jogou todos os jogos da Roma com três zagueiros o De Rossi abandonou os três zagueiros e melhorou a Roma então sou capaz de admitir isso Mourinho Israel Rafa Benítez é culpado pelo Mundial do Corinthians o Lipão jamais entregou um Mundial para o Palmeiras nunca chama-lhe o São Paoli diz aqui o André Costa ele é um bom treinador que conhece o futebol brasileiro está queimado e sabe que não pode mais vacilar o São Paulo era rei de recuperar pessoas o Teleira pé frio antes do São Paulo cara dentro desse cenário entre ele e o Rafa Benítez eu prefiro ele eu também prefiro ele o Rafa Benítez o cara treinou aqui já sabe onde que são as duas coisas já sabe como é o Brasil já sabe como é a temporada mas é um técnico de pouquíssimas conquistas de muita confusão muito atrito é difícil nossa senhora pelo amor de Deus você conseguiu aí o resto não né não ainda não veio tá bom e sobre o Muricy Felipe Lima Rafa Benítez é piada e sobre o Muricy deveria aparecer e dar satisfações para a torcida por ter sugerido e segurado um treinador irritantemente amador não só ele viu meu caro Felipe Lima tinha que falar o Belmond tinha que falar o Casares esse cara tinha que falar e não adianta o Casares ser lá encurralado dentro do elevador e aí falar falar é falar mesmo abriu falar pessoal tô aqui pra falar Danilo Pérez faça um exercício que eu fiz ontem assisto a live de vocês quando fecharam com o Carpini eu e a maioria estava desesperado por contratar um técnico sem experiência mas o que tem isso Danilo? Veio agora tem você quer começar com uma declaração do Caleri para o Gabriel Sá ou a coletiva inteira do Carpini agora tem as duas coisas na mão o que vocês preferem começar? Vamos com o Caleri vamos lá espera aí picotou ah entendi esse é um trecho ele estava falando ele passou um funkeiro com a camisa do Flamengo deu uma zoada nele ele parou de falar ah é isso agora vamos lá entrevista inteira do Carpini vamos repetir aquele comecinho ver se vocês estão ouvindo tá? a coletiva com o técnico Tiago Carpini após o duelo com o Flamengo no estádio do Maracanã Carpini boa noite mais uma vez Carpini eu queria saber a sua análise da partida como é que você viu o jogo e como é que você se vê nesses próximos dias nessa sequência se é que você se vê obviamente no cargo boa noite vamos responder o contrário acho que quem tem que responder essa pergunta não sou eu eu me vejo fazendo o que eu sempre fiz pelo São Paulo enquanto eu for o comandante trabalhando e fazendo o meu melhor essa especulação de que fica não fica sai não sai isso aí já tem mais de 30 dias então eu sigo trabalhando enquanto eu for o comandante até então somos em relação a partida algumas situações vem acontecendo até por conta dessa instabilidade desse desequilíbrio emocional pela fase ruim a gente sabe que isso tem um aspecto muito negativo dentro da partida enfrentar o Flamengo aqui em qualquer circunstância muito difícil com os problemas que a gente vem sofrendo para poder escalar o nosso o que nós temos de melhor dentro do nosso o que também tem sido muito muito corriqueiros mas mesmo com essas situações enaltecer a entrega dos atletas da luta acho que nós tomamos o gol no momento em que não estávamos mal na partida momentos do Flamengo foi melhor quando nós tomamos o segundo gol acho que a gente conseguiu um pouco mais as medidas dentro daquilo que nós imaginávamos de tentar criar mais situações e buscar o primeiro gol e consequentemente o empate acho que aconteceu é um jogo grande de duas grandes equipes se não fosse todo momento conturbado tudo que envolve o jogo de hoje é a segunda rodada do campeonato brasileiro 2x1 contra o Flamengo do Maracanã não tem nada de absurdo é que criaram-se situações onde as coisas se potencializaram muito aqui dentro do São Paulo eu queria saber se você ainda se sente respaldado pela diretoria do São Paulo como você se sentia em momentos anteriores agora depois dessa derrota para o Flamengo enquanto não foi comunicado de nada me sinto respaldado porque na verdade tudo que a gente ouve é especulação claro que a insatisfação de parte do torcedor é compreensível muita coisa da imprensa tentando descobrir saber o que acontece o que não acontece se é se não é e eu nunca mudei minha maneira de ser eu acho que o que eu preciso fazer sempre com dignidade fazer sempre o meu melhor representando a instituição representando primeiro a mim mesmo e fazendo o melhor pelo São Paulo enquanto estivermos à frente do projeto e o respaldo dentro daquilo que a gente que a gente imagina que possa ou não acontecer eu me sinto respaldado enquanto eu não for comunicado de algo diferente caso contrário seguimos uma derrota ruim mais uma derrota sofrida uma sequência difícil um momento delicado do São Paulo mas mais uma vez eu valorizo os atletas o que eles entregaram dentro de campo aquilo que a gente se propôs a fazer dentro das nossas dificuldades e limitações por tudo que eu falei o Ferreira volta hoje não sei se ele tinha 100% de condições de atuar mas se dispôs a ajudar e ajudou então enfim e o respaldo ninguém me dá respaldo assim eu não conto não que ninguém me der respaldo daqui a pouco vou cortar e falar ninguém me dá respaldo então gente não é isso o meu respaldo é o meu que encrivo é o meu trabalho é a minha autoestima é a minha maneira de ser é o meu respeito ao meu trabalho o meu respeito aos meus princípios por mais que as pessoas às vezes tendem a desrespeitar um pouco o ser humano falar do profissional ok eu respeito mas tem extrapolado tem exagerado demais e mesmo assim eu sigo seguro tranquilo e trabalhando dentro das minhas convicções e de fazer o meu melhor comigo mesmo Filipe aqui tudo bem boa noite você até falou do noticiário enfim das notícias que saem como é que tem sido para você lidar com esse noticiário esse dia a dia porque o noticiário tem sido bem pesado nesse sentido de que o São Paulo não deseja mais permanecer com você já procura outros nomes como é que tem sido para você lidar com isso isso influencia o seu dia a dia o seu trabalho como é que tem sido realmente o Thiago Carpini trabalhar com esse tipo de noticiário enfim no seu dia a dia como eu falei eu procuro fazer o meu melhor por mim mesmo eu tenho a minha responsabilidade o meu respeito à instituição ao torcedor a esse grupo de atletas que sempre me abraçou em relação aos noticiários ao que se posta em mídias sociais eu realmente acompanho muito pouco claro que a gente sabe o que está acontecendo que as informações chegam tem um pessoal responsável que trabalha comigo que cuida disso e eu mesmo não tenho redes sociais não sou muito dessas coisas eu gosto mais do que eu vivo no meu dia a dia com os atletas na vida real e daquilo que eu sou capaz de fazer e diga-se de passagem sou bom no que eu faço mas erro muito como todos ainda mais pela minha muitos falam que os erros podem ser atrelados à minha idade mas eu vejo pessoas também com mais bagagem com mais vivência errando da mesma maneira e a minha vida ela sempre foi pautada dessa maneira melhorar nos meus erros evoluar evoluir aprender e é isso que eu busco fazer então em relação aos noticiários eu não me preocupo com isso eu me preocupo em melhorar aquilo que a gente tem todos os dias como oportunidade se a diretoria vem ou não conversando com outros nomes eu não sei eu quero acreditar que não porque a gente sempre teve uma relação de muito respeito de ambas as partes da diretoria do São Paulo comigo e da minha parte com a diretoria então não vejo dessa maneira vejo como especulação porque eu acho que não teria problema nenhum na diretoria me comunicar se isso estivesse acontecendo por um ponto final se posicionar que sim ou que não então a partir do momento que isso não acontece eu imagino que isso não não quero acreditar que isso esteja acontecendo porque o clube também tem auxiliar da casa então acho que o clube poderia tomar outras providências caso tomasse a decisão pela troca então se isso não aconteceu até então eu me sinto respaldado e sigo trabalhando Thiago Boa Noite Alan Santos do BTB Esportes fala um pouco sobre os bastidores dessa derrota segunda derrota no campeonato brasileiro a gente costuma fazer algumas coletivas de imprensa de times visitantes e é sempre primeiro o time sempre tem ali um cronograma a gente viu que você demorou um pouco para chegar queria saber se você teve alguma reunião com o presidente aconteceu alguma coisa ali já na conversa como foi esse esse bastidores como foi esse vestiário após essa derrota o vestiário de derrota o vestiário de chateação o vestiário de mais uma vez a gente criar algumas situações e alguns gols que tem acontecido fogem um pouco do nosso controle então é um vestiário chateado de lamentação acho que é isso que eu posso te falar em relação a conversa nenhuma não conversei com o presidente com o executivo com ninguém então normal só eles tiveram no vestiário cumprimentando a mim como todos os atletas como eles sempre fazem nenhuma conversa fora disso eu acho que se algo acontecer nem é um momento para que exista essa conversa se caso ela acontecer então no ambiente o que eu posso falar é chateação por mais uma derrota do São Paulo Carpini boa noite Eduardo Alves da Vava Brasil você comentou um pouco sobre as especulações que aconteceram durante a semana e fica a dúvida para mim pelo menos sobre o lado humano como é que você se blinda disso para poder se preparar para uma partida como a de hoje por exemplo contra um grande adversário e como é que vai ser isso também para a preparação para o próximo domingo para um outro adversário pelo Campeonato Brasileiro é o que eu falei às vezes eu acho que as coisas tomaram uma proporção muito grande muito exageradas claro que o momento é ruim os resultados não estão acontecendo antes da partida do Flamengo eu já fiz isso em outros momentos eu fiz uma análise de tudo o que nós vivemos aqui no São Paulo e realmente a gente vive uma fase difícil mas que da maneira que se colocam as coisas da maneira que as pessoas te atacam no lado pessoal e colocando em xeque a sua capacidade enfim é que eu sou uma pessoa muito segura naquilo que eu faço me preparo muito todos os dias me preparei ninguém me colocou no São Paulo eu cheguei no São Paulo pelos resultados que me trouxeram até aqui sei onde eu quero chegar tenho os meus objetivos de vida e de carreira e não é a opinião alheia que vai mudar aquilo que eu penso então enquanto eu tiver o respaldo para trabalhar principalmente o que é o mais importante para mim que é o grupo são os caras que dão a resposta dentro de campo eu já tive do outro lado eu sigo bem tranquilo e trabalhando isso não me afeta em nada isso talvez de certa maneira até me motive a tentar encontrar soluções encontrar saídas e como eu disse o compromisso comigo mesmo eu tenho filhos tenho família tenho pessoas que me veem como referência num momento como esse talvez só essas pessoas mas é nelas que a gente procura se fortalecer e seguir trabalhando chegamos então com o técnico Tiago Campini uma boa noite a todos muito bem é bom é uma entrevista de demitido não sei o que você achou é também eu acho que essa coisa que você tinha notado já na primeira resposta que eu mostrei que na verdade foi a segunda da coletiva que é uma coisa mais autocentrada o respaldo próprio o respaldo da minha família o respaldo e as vezes ele fala dos atletas ele já não se sente respaldado pela direção e pela torcida do São Paulo que é o que importa no final das contas e acho que os atletas também de alguma forma vão perdendo essa essa força digamos assim por conta dos resultados que não vêm e tudo mais então assim agora me chamou mais atenção Tirônio quase um apelo para tipo se tiver se estão procurando se quiserem encerrar agora que encerrem tem gente da comissão Té exatamente ele parece incomodado de estar de estar no lugar que ele vai ser demitido embora ele disse que acredita que não é assim o trabalho dele ele ele não é defensável nesse momento agora eu acho que a postura dele o pedido dele para esse calvário se encerrar é legítimo que se encerre isso aí simplesmente assim ele está pedindo quase foi isso que eu senti da entrevista e tem algumas situações que ele não que nós sabemos até a gente conhece ah não não me importa não tenho rede social tem rede social a rede social dele parou de postar a rede social dele tem o título da Supercopa tem o a quebra do tabu é óbvio que ele numa geração talvez o Filipão não tenha rede social tem lá o assessor o Acasco o Heller é óbvio que ele está e aí talvez tendo rede social acompanhando sendo um homem desse momento desse tempo ele fala do desrespeito talvez o desrespeito seja por hater ou xingamento na arquibancada e tal os jornalistas não os jornalistas estão fazendo o papel dele perguntando e apurando os jornalistas estão querendo saber como é o próximo técnico de São Paulo porque o técnico de São Paulo não vai ser o Carpini e acho que ele está talvez quase clamando é por uma definição dessa coisa de uma vez por todas eu imagino que pelo pelo andar da carruagem como diria o outro o São Paulo não teria condição de colocá-lo em outro jogo para dirigir o time contra o Atlético Goiânico imaginou ah não vai ter o técnico até lá paciência coloca nossa a base do São Paulo está péssima o São Paulo perde no Brasileiro sub-20 em todas as partidas com o Menta tem lá o Visoli que foi campeão lá do Dallas Cup sei lá que já dirigiu o São Paulo uma partida ou outra naquela época final do Diniz ele ficou interino com o auxílio do Molicia ou Milton Cruz mas não dá para ter o Carpini de novo numa situação dessa contra o Atlético porque daí o time já perdeu o jogo antes de começar o jogo sim essa é a questão aqui ó audiência qualificadíssima Álvaro Pereira Júnior grande Álvaro Pereira Júnior manda a seguinte mensagem Pauleta no caso Paulo César Martins outro gênio amigo nosso jornalista dos grandes que me ensinou mais ou menos 79% de tudo que eu sei ele fala o seguinte Pauleta está sugerindo Gabriel Heinze vou na dele o Gabriel Heinze é um técnico dirigiu o News recentemente ele meu ele é visceral ele é lunático ele se a coisa ele briga com jornalista jogador vai para cima é um técnico que gosta de posse de bola enfim eu acho tanto ele como o Esqueloto que é uma outra possibilidade os dois são livres no mercado caras de difícil trato o Zubeldia é um pouco diferente eu acho o Zubeldia é um pouco mais maleável agora é aquilo tanto o Zubeldia quanto o Heinze não aceitaram de antemão propostas do San Lorenzo que ficou sem treinador demitiu em sua há pouco tempo o San Lorenzo fez proposta para o Zubeldia que descartou de pronto fez proposta para o Heinze ainda está tentando não desistiu totalmente do Heinze ainda mas por enquanto Heinze Zubeldia estão sem clube Eduardo Henrique Zubeldia está mais para Crespo e Voivoda do que Carpini concordo também é isso é claro é óbvio mais próprio desses caras do que algo mais teve também o auto respaldo o respaldo sou eu quem dou com o meu trabalho é um ponto que ele repetiu várias vezes da questão do respaldo próprio do trabalho da confiança eu sou bom no que faço ele tem né tipo sido firme mas não é o que a situação demonstra né não me parece e acho que a leitura de jogo dele é bem achar que as substituições melhoraram o time não é porque o Ferreirinha fez o gol que as substituições melhoraram o time as substituições pioraram o time aí o Tite fez o favor de tentar dar uma segurada dar uma segurada achando que o jogo já tinha acabado não acabou né e o Ferreirinha achou o gol numa ótima jogada do Alisson e o jogo ficou meio vivo até o fim Rogério Carvalho sou o Flamengo e fã de vocês Tite quase entregou a paçoca não tem cabimento de dar o Henrique joga contra o time grande só acaba quando termina pois é Rogério exatamente incrível conseguiu segunda vitória seguida e tem contestação William Silva temos que resolver a questão do departamento médico também todo ano lesão lesão parece time de vidro todo ano tem um monte de lesão a diretoria tem muito a dizer eu diria era bom que ela falasse alguma coisa me parece que agora não vai falar Felipão diz aqui o Eric Reynoso ó é o seguinte hein continue mandando suas mensagens aí vamos aqui até o Arro CK lembrando que é você vai assistir Atlético Goianiense e São Paulo no fim de semana aonde vai passar não sei não tem o Premiere e agora assine o Zap que é streaming de TV via internet você vai poder ver no seu computador na internet no computador na televisão no seu celular em qualquer lugar streaming de TV via internet com o menor delay do mercado e detalhe não precisa mais assinar 200 mil streams diferentes tá tudo lá todos os jogos que você quer como por exemplo Atlético Goianiense e São Paulo e tem série C também agora jogos exclusivos da série C na Zap então portanto usa o cupom AET20 e você belisca 20% de desconto no primeiro mês do Zap em full vai aqui no link que tá na descrição e assine a Zap nossa parceira aqui também você quer falar alguma coisa? o Leonardo aqui pai do Rogerinho sempre com a gente grande Leonardo falando que o São Lourenço acertou com o Romagnolo o Romagnolo ex-jogador do São Lourenço depois das tentativas com o Zubeldi e Reins meio que um interino de sempre que falou que vai ficando então tá praticamente já descartada também a insistência no Reins Reins Esqueloto Zubeldi são técnicos argentinos disponíveis no mercado atualmente não são tantos mas esses três ainda são contratáveis digamos assim como diria o outro Edu Vaz 230 reais o ingresso vai ver o São Paulo em Goiânia é meu amigo é depois que o Atlético deu aquela moleza pro Flamengo pro Flamengo e se arrependeu levou pra Serra Dourada deu metade dos ingressos pra torcida do Flamengo o Atlético vai jogar a vida o Atlético joga amanhã contra o Botafogo no Nilton Santos só o caso do Jair Ventura do Maguinho você vai ver o inferno que será o jogo de domingo no Accioli pro São Paulo e vamos dizer que não vai ter uma arbitragem que não seja um pouquinho caseira vai depois da depois da garfada é o Braulio é o Braulio é o Braulio menos pior menos pior não sei o Braulio apitou um jogo contra o Atlético Goianiense em Goiânia por exemplo que culminou na queda de Fernando Diniz como técnico do São Paulo o Fernando Diniz caiu num jogo depois do jogo Atlético Goianiense São Paulo 2x1 em Goiânia foi o fim da era Fernando Diniz é Valdei Pires o Crespo quando veio pro São Paulo tinha mais derrotas que vitória na carreira sim é tinha trabalhando na Itália mas ele vinha de um título importante pelo Defensa e Justiça como o mesmo título que o Zubeldir ganhou no ano passado esse eurocetriso vai nos afundar mas ao menos traz um que proíbe o 4-2-4 essa saída de Niziana Kamikaze no 3-1-6 outra regra foi mal é banco diz aqui o Francisco de Alberto Assis Silvio Belintani no gol do Flamengo se ao invés do Michel Arodi fosse o Rames o Arnaldo teria um filho mas foi muito mal o Michel Araújo foi foi sobretudo no momento do gol aí assim eu tô vendo aqui o Gabriel apostando a diretoria ninguém quis falar o Rui Costa que não tinha ido ontem foi lá foi também tá lá então tá todo mundo lá e ninguém quis falar com ele tava ali na zona mista nenhum nenhum dos caras nem Casares nem Belmonte nem o Muricy não porque o Muricy não viaja só viajou na disputa do título da Copa do Brasil da Supercopa salve aí pro William Silva boa garoto Vitor Vargas lá eu deu o furo o Benítez só o lobo amém família o Benítez lobo também no América Mineira nossa tá difícil pro Benítez Codoji Gabriel só errando mais uma vez não gente o que é isso do jeito que tá a coisa nessa hora tem informação pra cá pra lá uma hora uma coisa é daqui a pouco não é mais às vezes se lança um negócio pra ver qual a reação a reação foi essa que a gente teve aqui também se foi isso né vamos puxar a hashtag por que não zubeu dia diz aqui o Tiago a gente deu essa sugestão Gabriel Hernandes devia ter trazido o Cuca que estava livre no mercado agora traz o Tuchel espera cair da Champions lá atrás ou o Louco Bielsa também vai esvegar correndo ou o Zubeu dia ou o Miguel Munhoz diz aqui o Gabriel Hernandes quem é Miguel Munhoz putz era um técnico espanhol né mas Miguel Munhoz acho que esse cara peraí peraí vamos ver o Miguel Munhoz cara esse Miguel Munhoz é Renato Schuster Beliz foi ao balão do ar da vez eles não aprovaram não lançarão o próximo tirando um mordida na virilha jogamos hoje contra o Flamengo tão bagunçado quanto eles na final da Copa do Brasil é um pouco isso tem razão meu caro Renato William Wendel Arnaldo qual seria os motivos pelos quais os cardeais do São Paulo não contratariam o Filipão algo do passado ou é somente a identificação com o Palmeiras diz aqui o William Wendel perguntando só para esclarecer o Miguel Munhoz que eu conheci acho que é o mesmo é um técnico espanhol que faleceu em 90 certo foi técnico da seleção espanhola aí não vai dar mas a pergunta era sobre o Kuga sobre o Kuga não por que não o Filipão se tem alguma questão com a diretoria tal não acho que não acho que não é uma questão com a diretoria o pessoal eles acham que o Filipão não é um técnico que vai assim o que eu acho que passa pela cabeça da diretoria do São Paulo os caras pensam dessa forma eles querem um treinador que emende temporadas há algum tempo eles queriam isso mas aí eles já se precipitaram na primeira eu acho na troca do Crespo pelo Rogério se precipitaram Rogério esperaram um ano e oito meses não rolou com o Dorival eles queriam renovaram o contato eles queriam dois anos de Dorival eles esperavam que o Carpini fosse um técnico jovem que pudesse amadurecendo e que ficasse um tempo mais longo o Filipão eles sabem que o técnico Filipão se for contratado vai durar seis meses no máximo você vai ter um contrato de um ano porque não tem condição como aconteceu no Atlético então eu imagino que eles estejam querendo um técnico que possa ter a possibilidade de começar a próxima temporada também de formar o elenco fazer a pré-temporada e tal e não trazer o Filipão e daqui a seis meses pensar num outro técnico para o ano seguinte porém tem algumas situações que é melhor você garantir o ano do que você pensar esse é o ponto essa é a situação esse é o ponto no meio estamos em abril chegando em maio agora você vai pensar não é longo prazo daqui a pouco não tem longo prazo daqui a pouco tem que fazer 45 pontos meu amigo Marcos Moreira personal você sabe qual brasileirão o São Paulo perdeu as duas primeiras partidas sim em 1990 foi vice-campeão naquele ano o Filipão não seria mais prático para arrumar o time na situação atual muita gente defende isso Marcos Moreira e eu digo vou responder o que eu acabei de falar tem hora que planejamento longo prazo não vai dar vai ter que resolver fazer 45 pontos e o Fábio Penteu fala o Filipão caiu com o Palmeiras e o Grêmio também tem isso contrato de um ano André Valverde contrato de um ano Filipão ou Vitor Pereira eu gosto do Vitor Pereira sinceramente está empregado eu acho uma loucura está empregado não eu gosto dele como técnico também acho que vai ser meio louco uma coisa dessa Bruno Gabri o Santos na Série B tem um técnico muito melhor e mais experiente que o Carpini verdade que disputa Libertadores Copa do Brasil e Brasileiro trágico é verdade eu gosto do Carpini o detalhe é que o Carpini não quis o Santos é muito louco o futebol o Carpini foi tentado antes do Carilli porque o Carilli estava empregado e ele não quis ir para o Santos não quis ir para o Santos é tá T de Electrimeners o que vocês querem treinador o Carpini está quase chorando que coisa mais pequena dessa diretoria faz o cara dar entrevista ainda eu sim não é que eu morro de amores mas assim pelo cenário eu já falei 200 vezes acho que o Zubel Dias seria um cara adequado para esse momento sem dúvida não dá para você querer muito e tal o cara está aí aparecendo vai ter um jogo foda aí contra o o Barcelona de Guayaquil lá o cara que já jogou 10 vezes contra o Barcelona de Guayaquil conhece é um negócio cara Tironi Tironi dá até para assim dá para vislumbrar que o Zubel Dias chegando amanhã classificaria o time para a segunda fase da Libertadores para o Matamato só por ele conhecer muito bem o Barcelona o Tadieres o o grupo ele conseguiria isso ele conseguiria ah não porque não conhece a realidade brasileira o campeonato brasileiro para o São Paulo já virou depois de dois jogos quase uma coisa para não cair vamos combinar vai e aí dá com esse elenco dá para ficar agora vou repetir pela enésima vez se os caras acham que qualquer europeu que tem passaporte europeu português ou espanhol é nomão não é são piores do que o Zubel Dias todos esses europeus cogitados pelo São Paulo até agora todos e até agora eu vou até atrás eu confio exatamente na minha fonte o Rafa Benítez solta o balanzinho não vem solta o balanzinho Rafa Benítez não vem mas eu não duvido não duvido sabendo como funciona essa diretoria que a repercussão não nessa live apenas em todos os lugares dessa situação do Rafa Benítez não tenha feito se eventualmente ele estava cogitado ser descartado não duvido o Gustavo Scarpetti o Gustavo Scarpetti diz assim você não acha que de certa forma voltou um pouco da soberba da diretoria querendo carimbar um técnico pela grife o Filipão ou o Argentino é a melhor saída abaixem a bola e acertem diz aqui o Gustavo Scarpetti pois é mas eu gostei dessa sua análise que pode cair o mal na internet agora não vai dar não vai dar para trazer o Rafa Benítez vamos ver como é que como cai aí começa Domenech Domenech e aí os caras recuam então se os caras estão pensando que nome nomão europeu técnico bom é Domenech e Rafa Benítez tirem o cavalo da chuva é não dá só para isso não são nomões não o LKM Carminati fala do Jardini se for para trazer o Benítez traz o Jardini que está mais experiente Matheus Monteiro Pedro Martins é um bom nome o Jardini está muito bem empregado ganhando um puta salário esses caras que estão bem empregados ganhando um puta salário não vem para o São Paulo agora não vem não vem é isso querem mesmo escalação quarta e domingo e massacram times por oscilarem quando o brasileiro libertador coincide divide também os sete lecionados do São Paulo grande abraço diz aqui o Nicolau é que na verdade o Carpini se enfiou nesse negócio foi escalando mal muitas vezes com a ponta preta lá atrás entrou na fase ruim e agora chega naquele momento que não dá para você inventar você vai fazer o que vai contra o técnico e vai jogar com o time reserva não dá né Arnaldo tirou e não me leu hoje no wall chateado diz aqui o cepa oficial então cepa eu sei o que você escreveu lá e eu não li de fato porque não é um debate ali a gente estava falando sobre outras coisas ali né ali é uma questão para apenas o um dos caras que estava lá o Mauro ou o Casagrande eu nem lembro qual dos dois era a mensagem mas entendeu não era muito o fórum eu tenho absoluto respeito com você que criou aquela frase que eu não esqueço quando o São Paulo deixou de ter o melhor time descobriu que tem a melhor torcida mas ali não era não era o assunto ali é botar aquele negócio no ar e estragar o programa ou a pessoa ficar brava e tudo mais entendeu cepa grande abraço depois você me explica eu não estou meio boiando tá não ele estava ele estava fazendo uma pergunta que eu acho que era para o Mauro César era uma pergunta provocativa assim entendeu Genivan quem está pedindo Muricy fora começou a acompanhar o São Paulo agora técnico na gestão Casares Crespo campeão paulista Rogério duas finais Dorival campeão da copa errou agora as outras gestões sorraram e aumentaram a dívida diz aqui o Genivan é tem 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 tudo isso para a gente colocar no né no no baralho quer já ir as notas ou vamos lá hoje é bom não descer a ripa na galera você quer dar um panorama de qual está a situação o que sabemos é o Rafa Benítez não vem o São Paulo está tentando um treinador estrangeiro evidentemente quando a gente fala que o Filipão não está na lista é que se fosse o Filipão ele já estaria empregado trabalhando já teria dirigido o time contra o Flamengo aliás já teria dirigido o time contra o Flamengo então um técnico estrangeiro agora tem uma série de restrições os europeus vários estão empregados alguns estão esperando convites para a próxima temporada que se encerra daqui a um mês e meio então também não é simples contratar um europeu vários europeus estão trabalhando no mercado árabe dos sul-americanos com as poucas opções você tem poucas acabamos de falar algumas Zubeldia Heinz Esqueloto e tudo mais alguns foram considerados do São Paulo lá atrás me parece que o São Paulo prefere um europeu hoje não sei porque cargas d'água agora depois do que aconteceu tem uma foi o PVC que escreveu isso uma vez que o São Paulo é governado pelas redes sociais uma coisa assim é uma coisa assim tipo acho que porque o que ele quis dizer é que o Casares dá muita importância eu acho que depois do que foi feito com o Carpini pelo Casares ter sido encostado no sorteio da Copa do Brasil pela constrangedora entrevista coletiva a minha impressão é que mesmo ainda sem uma definição de um técnico que acho que ela pode ocorrer até amanhã por exemplo mas mesmo ainda sem a definição eu entendo que o Carpini não vai ser o técnico do São Paulo contra o Atlético Unes ah tem as coisas contratuais para acertar claro o Carpini assim como ela tem um contrato de trabalho com o São Paulo o São Paulo vai ter que indenizar o Carpini para ele sair e tal e tudo mais o Carpini também não chuta o pau da barraca senão ele não receberia indenização nenhuma é questão trabalhista ah não tem essa ah não vou dirigir o time não existe isso isso poderia existir no outro tempo hoje em dia não existe então assim o que ele está quase clamando e se você separar o texto da entrevista que ele está quase clamando e mostrar ao Belmonte ao Casares eu acho que eles tem que no mínimo parar com a agonia levar em consideração e não é uma agonia mais do Carpini apenas não o seu ah putz a minha família e tal é uma agonia do torcedor do São Paulo que é mais importante que o Carpini concordo com você concordo com você é uma agonia do torcedor do torcedor agonia do torcedor do São Paulo o Carpini é muito bem remunerado o Carpini teve a chance da vida o Carpini trabalhou mal pra cacete o Carpini substitui mal pra Dedéu ele merece respeito sempre mas ele não é o coitado o coitado está sendo o torcedor do São Paulo que viu um time ser esfarelado depois de um ano bom por um técnico incompetente por uma direção incompetente que escolheu o cara errado então acabem com esse martírio certo para o bem do Carpini e para o bem do torcedor do São Paulo enquanto o Carpini for técnico do São Paulo o São Paulo não ganha nem do Arimatea e fica agonizando e fica agonizando certo se o São Paulo tiver um cone no campo ele tem mais possibilidade de ganhar do que com o Carpini continuando né e se os os atletas do São Paulo são tão importantes que eles também nesse momento de vacância assumam responsabilidades que normalmente eles não assumem certo perfeito é ok essa metade é boa Felipe Nunes a voltei do Maracanã há pouco é nítido que o time não tem a mínima capacidade de contagiar a torcida a postura corporal dos jogadores é de conformismo o que eu te falei do jogo do Fortaleza no Moro exatamente falei exatamente a mesma coisa é isso mesmo que eu notei meu cara no estádio exatamente a mesma coisa Guilherme Ferro meu sonho é conhecer vocês e o Álvaro Pereira Júnior pô vamos marcar aí uma cerveja o Álvaro vem no nosso visita no Tricolaço é verdade ele está tem questões questões legais Douglas Reis auto-respaldo é tipo o Palaya fazendo auto-entrevista diz aqui o Douglas Reis Arnaldo não são garantias de sucesso mas Carvalhal e Rui Vitória tem currículo nível Jorge Jesus eu estou torcendo para o Zubel Dias diz aqui o Gabriel Correia cara o Jorge Jesus tem uma coisa peculiar ele chegou ao Flamengo ele teve quase um mês para trabalhar antes de estrear foi o Carvalhal para dirigir o time contra o Barcelona e o Guayaquil foi o Carvalhal para dirigir o time contra o Barcelona e o Guayaquil é nabo é nabo Luiz Guerreiro indignado desacreditado e sem esperança dito isso ingresso comprado e vou de Brasília para Goiânia apoiar o Tricolor está certo Luiz tem que ir mesmo tem que fazer a questão de sobrevivência contra a zona de rebaixamento Junior Santos e aquele técnico uruguaio o Gustavo Poier putz esse foi entrevistado na primeira vez quase gostaram dele gostaram mais dele que no Crespo ainda bem vou te dizer gente não adianta ter esses caras aí caras que ninguém nunca ouviu falar não mas o Poier como se fosse como se fosse não mas tem o carimbo do Carpini no instrumento pode ser mais velho mais experiente e tal não o Poier dirigiu até a seleção da Grécia trabalhou na Premier League o cara já teve mil coisas talvez onde ele está agora está sem clube Poier vou falar o que ele já fez na vida dele treinou na França o Bordeaux foi treinador da seleção grega treinou o Betis treinou a E.K.A.Tenas treinou o Brighton na Inglaterra treinou o Tottenham na Inglaterra então o Poier ele se formou como jogador na Inglaterra jogador uruguai depois virou técnico por lá ele tem rodagem o Gustavo Poier mas há muito tempo não faz um bom trabalho também José Aquiles Fracaroli Rigotti lembra Miguel Munhoz é o Michel treinador do Girona se eu não estou enganado mas aí o cara é do grupo City sinceramente se for para o treinamento estrangeiro tem que ser o Zubeldi se demorar muito a temporada vai embora de vez esse Michel é aquele meia da seleção espanhola clássico jogava no Magalhã lembra dele na Copa de 86 ele é o técnico do Girona aí sim mas não vem aí não vem não Odilei só o Rafa Benítez por lá não ficar puto com os balões da tela de Tirona é verdade adorei o balão eu vou com o Rafa Benítez eu nunca mais vou reclamar dos balões Maíce da Costa no fim da tarde uma repórter da TNT Esportes cujo nome eu não me lembro Priscila Senhorões Senhorões eu lembro me lembro mas o que consta ser muito bem informada falava da possibilidade do Domenech pois é Maíce a gente falou sobre isso hoje à tarde na outra live que a gente fez e a Priscila Senhorões sim é muito bem informada mas eu tô na do Arnaldo jogou o nome pegou mal descartou mas fala aí a gente tem que tomar um cuidado imenso nesse momento e eu procuro o que eu falo do Zubeldia é a minha opinião sobre o Zubeldia não é nenhuma informação ó tal porque muitas vezes nós somos usados para sentir a repercussão muitas vezes hoje é muito comum no futebol a Priscila falou de três nomes o Alonso Uruguaio o Domenech e o Carvalhal não falou só do Domenech estava o Domenech também e acho que isso serve muito de termômetro para a galera ver a repercussão da turma vejo a direção do São Paulo bem perdidinha mais do que nunca em relação ao nome quieta em silêncio insegura e deixando o Carpini as piranhas e eu acho que essa direção do São Paulo estava todo mundo lá no jogo vai ter que tomar atitude amanhã quinta-feira em relação ao Carpini pelo menos Carpini não é mais técnico do São Paulo acertamos com ele beleza e beleza o técnico contra o Atlético vai ser o fulano e nós estamos a nossa intenção é trazer um treinador para dirigir o time contra o Barcelona de Gaiaquil que seja essa porra mas do jeito que está não dá mas essa quinta-feira de sem treinos ela pode pelo menos permitir isso vamos ver João Paulo Bento o Zubeldia estava no Equador não existe maior bagunça na América do Sul do que o Equador porque não trazer ele ele entende de bagunça assim pois é o Baldin lembra que o Michel nós falamos do Girona jogador do Real Madrid da seleção espanhola foi aquele que pegou no pinto do Valderrama deu aquela patolada no Valderrama foi ele? a clássica lembra que ele não dá para trazer não dá o São Paulo tem que estar sendo um treinador já formado parar de ficar na posição de treinador a base de time e até o treinador time grande técnico grande eu estou muito de acordo com você viu cara o vídeo Rafael Santos o Bento em 15 anos de carreira tem dois títulos sul e equatoriano tem muito técnico brasileiro com currículo melhor diz aqui o Rafael Santos e o Matheus Monteiro fala que o Pedro Martins é um bom nome tem mais vitórias do que derrota na carreira e ganhou três títulos consecutivos com o Olimpiakos da Grécia agora uma declaração decente do Caleri completa porque depois foi interrompido vamos ver porque acho que é importante porque o capitão do time está vamos lá cada um tem que olhar para dentro eu sou o primeiro que olho para mim e a coisa não está legal o professor tenta fazer de todo jeito com cinco com três com quatro com dois nove cinco nove o único que faltava sair era eu eu acho válido também e não deu certo hoje também não então se o treinador faz dez escolhas diferentes e nenhuma dá certo porque também nós temos nossa culpa claro que portas para para dentro ele tem muitas coisas que melhorar e nós ainda temos muitíssimas coisas que melhorar mas é a vida é a vida que segue e a gente tem que melhorar para para tentar ganhar o próximo jogo é calmo bom é como o capitão falou né foi curioso ele falar agora até eu saí é e acho que tinha que falar foi uma das coisas que a torcida organizada de São Paulo as duas reclamaram né que no jogo Fortaleiro foi lá Michel Araújo e André Silva falar tem que falar o Caleri tem que falar o Rafinha o Lucas é é hora desses caras os maiores salários o São Paulo tem que falar e também assumir a resposta que está muito confortável muito confortável e acho que educadamente o Caleri falou mas só de dizer que tentou linha de cinco linha de três dois centravantes ou não sei o que lá o caos que virou o São Paulo taticamente também faz com que quase todos os jogadores sucumbam a essa bagunça é difícil você avaliar mesmo as as questões agora o alvo tem sido o Pablo Maia depois que voltou da seleção ele ele é difícil avaliar individualmente os jogadores que é uma bagunça que virou o time aqui ó Paulo de Francesca precisando bater nessa tecla a maior verdade é que esse esquema do Luciano de falso atacante é uma piada não funciona fomos campeões com o Lucas no meio que possui característica de velocidade e arranque que ele não tem é é uma das das questões vamos dizer assim Carpini passou o jogo inteiro pensando que vai ter que enfrentar a filha do Poupa a tempo logo logo diz aqui o Berdan Leite Filipão não abraço pro Fredão e pro Dani Lindo abraço pra vocês Teles Mateus caros extra e judicial o Badilha sempre entrou bem e do nada parou do seu entrevizado Maia e Alisson caíram muito e o Carpini não dá chance para os outros pois é não entendi porque ele não tá jogando também o Badilha é incrível não tá entrando cara é incrível pelo menos durante os jogos alguns momentos é incrível incrível lembrando que o Carpini fez quatro substituições a quarta aos 45 do segundo tempo o Juan não usou as 5 de novo muita gente fala da história do Badilha Edson Pinheiro repito Milton Cruz é a solução óbvia não dá pra contratar no desespero o Filipão é ano perdido temos tanta sorte que Crespo ganhou o do Jorge Jesus hoje diz aqui o Edson Pinheiro então mas não dá pro Milton Cruz ir lá ficar também né pode ser aquelas fotos que a gente viu pode ser até um sinal de que ele vai assumir aí mostrar que ele tá meio ferno e tal né Gabriel Muniz esse time funcionaria no 4-4-2 o Badilha o Michel como terceiro mais um meia podendo variar como 4-3-3 esse 3-5-2 prejudica a saída de bola e a armação diz aqui o Gabriel Muniz Thiago Damascena a torcida do São Paulo começou a jogar contra quando o Ramos voltou a torcida tava queimando o treinador para exigir que a múmia jogasse ele acabou com o sentimento de equipe ele não viajou e voltou nos braços gostei dessa dessa é o Ramos não ajudou em nada até agora tem razão tem esse ponto também ajudou em nada nada embora pelos relatos tenha mudado um pouco a postura nas últimas semanas porém essa situação lá do treino ele jogaria hoje aliás acho que se ele jogasse talvez o São Paulo tivesse tomado uma piaba maior né pela questão de iniciado o jogo digo não jogado um período iniciado o jogo que era o plano inicial mas aí essa lesão grau 1 aí na na segunda-feira acabou com as possibilidades dele atuar contra o Flamengo Gustavo Ferro e a solução mais rápida fácil e bem razoável é o Filipão pode não ser o último biscoito e o pacote mas não tem por que buscar o outro nesse momento é o único que chega pronto para sair do Z4 e encarar os dois mata-matas é um raciocínio não descartável Arnaldo isso é sério eu não quero eu também acho eu de novo não sou fã não gosto acho que é só tiro curto é um treinador que você vai você não vai gostar do time jogando você sobretudo tirou mas numa emergência é melhor do que para mim apostar em alguém que não tenha menor intimidade com o que vai acontecer nos próximos semanas com o São Paulo nos torneios que ele disputa nos três torneios começou com o sorteio do Aga de Marabá como adversário começou a frente tripla do São Paulo se os caras não perceberam eu já percebi e a largada na Libertadores foi mal muito por conta do Carpini e a largada no Brasileiro foi mal muito por conta do Carpini você está falando de logística o Thiago Castanha fala para rir um pouco se o Arnaldo fosse Uber passaria o dia negando corridas por conta da logística exatamente está fácil você vai ver se vai ser fácil não vai ser fácil com aviãozinho em tudo Rafael Figueiredo o Carpini falou para o elenco quanto mais derrota mais perto da vitória o elenco acreditou no professor Conti é o único europeu que resolveria esse time Benítez é o Celso Rotti que habla Conti ele é ótimo técnico ótimo em linha de trilha mas é um dos caras mais loucos tipo o Sampaoli não, mas esse cara não vem para cá peraí sei lá também acho que não e ia falar qual idioma o nosso eu e você tipo para lá o que e a saída dele do Totten ele era querido lá e tal ele conseguiu arrumar uma quizumba para sair do time ele estava bem lá pelo menos no jogo contra o Palmeiras ele ia para cima do Abel ele já não saiu no braço ele ia bater pegou o clope chave de braço no clope ele ia para o Abel ele dirigiu o Lucas lá mas o Lucas não tinha muito espaço com ele não Roberto Pereira Lacerda o fato do Muricy falar que o Ramos tinha que jogar desmoralizou o Carpini e pegou muito mal com os jogadores bagunçou o ambiente o que vocês acham acho que você tem razão também faz sentido é assim né assim a minha leitura aí tá para mim as coisas nunca são 880 o Ramos jogar não significa ele ser titular absoluto do time é a minha o Ramos ser aproveitado é uma outra questão né o Ramos ter alguma chance é uma outra questão e acho que o que acabou acontecendo para o Muricy para todo mundo que gosta do Ramos no final das contas o Carpini acabou colocando o Ramos e o Ramos não deu o retorno isso é alguns jogos é pouco é pouco mas não deu contra o Talheres deu pouquinho contra o Cobressal não deu contra o Fortaleza e se machucou de novo Danilo Pérez função do Muricy é muito maior que escolher técnico se fosse isso seria consultor e não todo dia lá olha esse elenco jogadores que viraram torcedores Emerson de Mello muito melhor de o Beldia do que o Rafa Benítez o Diretoria está fazendo o São Paulo ser laboratório o Rafa Benítez não tem um bom trabalho há anos exatamente não vem Fábio Guilherme o Mancini seria um bom organizador não aí aí fica difícil né o Mancini italiano ou o Wagner Mancini o Wagner Mancini ah está no Ceará está bem lá Rafael espera não é momento para inventar técnico tem que conhecer o futebol brasileiro força o simples e tenta capacidade agregadora e voz sobre o elenco não sou fã mas agora é hora de Filipão incrível né muita gente muita gente Walter Zapparoli quem é? Walter Zapparoli ele inventou ele inventou não era um técnico interior peraí os caras ficam zoando perifilo treinador é um treinador de 77 anos atualmente está sem equipa especialista em acessos é isso especialista em acessos Walter Zapparoli boa Daniel boa disse para vocês depois do jogo contra o novo Horizontino quanto mais a diária de emissão mais iria colar no Morissi e nos líderes está aí aconteceu diz aqui o Danilo Pérez pois é Matheus Marinho o negócio levando para o pessoal é que o Léo Dias divulgou coisas da vida dele comentários mas aí estamos falando de outra coisa estamos falando de fofoca jornalismo de fofoca e tal e não o jornalismo esportivo e isso faz tempo faz bastante tempo eu acho e na vida pessoal do cara é uma sacanagem isso não se faz Rogério Pereira a punição para o Muricy deveria ser assumido como técnico até que um novo treinador de consenso seja definido Muricy é o melhor que todos aqueles indicados até agora e o 3-5-2 que ele adora está em campo diz aqui o Rogério Pereira Jefferson Caneiro amigos do 0 a 10 qual a chance de cair? o Carpini já caiu as 10 já foi Ale Faria liberta para quem disputa sempre sempre Fluminense voltou em 21 para ganhar em 23 Palmeiras Flamengo jogam sempre só consegue quem prioriza o brasileiro a oportunidade de jogar liberta com a Copa do Brasil é rara temos que priorizar o brasileiro diz aqui o Ale Faria mas ela já está ficando uma campanha de sobrevivência com essa largada lamento mas é um pouco isso o Wilson Neto destaco o Internacional além do Flamengo que já era previsto o Internacional que colocou como prioridade absoluta ganhar o brasileiro que ele não ganha desde 79 mesmo muito desfalcado ganhou do Bahia de virada e ganhou do Palmeiras em São Paulo certo? então olho porque aí tem uma prioridade clara para um clube sair da fila depois de 79 e duas vitórias importantes contra Bahia e Palmeiras para a largada sim Wilson Neto Gabriel Reins não gastei 1% do Álvaro e estou certo diz ele o incrível UFC boa noite o que acontece com o Bobadilha será que não treina bem o Alisson não está bem o jogo o Alisson jogou pra cacete hoje mas acho que o Bobadilha independe do Alisson o aproveitamento dele pode ser junto com o Alisson como ele jogou outra vez e foi ótimo num triângulo independe ele não entrar em nenhum jogo é inexplicável Petrônio Atair Alto Ori treinou o Cruzeiro ano passado daria certo? não ele não está nem afim por que não o Mancini? pergunta o Bruno Araújo monta bons times experientes teve uma passagem interessante por aqui é uma das opções no mercado nacional então Bruno eu acho que o São Paulo o buraco que a diretoria do São Paulo se meteu não dá pra ser um cara assim é louco aí faz mais sentido ser o Filipão pelo menos é o Nomão porra o Filipão o cara outro dia foi vice-campeão da Libertadores é o buraco que está o São Paulo que está a diretoria do São Paulo não vai dar pra trazer um cara mais ou menos é isso né concordo Bruno Carr e Amachita por que não lemos os últimos superchats? estou lendo Bruno vamos às notas já são duas horas de live aqui não tem hora pra acabar não, vamos lá vamos às notas apoio da KTO aqui hein faça seu palpite na KTO usando o QR Code que está aí na tela Rafael goleiro viveu perigosamente nas saídas mas salvou o time de tomar mais gols deu seis e meio você acha que teve alguma culpa no gol do Luiz Araújo ah cara puta do bom bateu muito bem foi buscar na trave beijou a trave eu dou nota seis e meio vamos ver a galera vamos ver a galera aqui o Renan Araújo não gostou o Guilherme dá cinco o Alex Fernandes dá seis e meio o Paulo Flores dá sete aí Ferraresi gostei jogou na linha de três jogou bem jogou ok vai seis eu também achei que foi ok na linha de três ainda mais a galera está reclamando não foi substituído no intervalo até depois que o Igor Vinicius tomou o cartão logo com dois minutos ele tinha que fazer muitas vezes a cobertura do Bruno Henrique acho que ele não foi mal não eu dou nota meia dúzia também com você o Ademir Caradá dá sete o Anderson Moreira dá seis e meio saiu e entrou o Eric ele fez a jogada do gol né não foi o Alex ah não era ele ele fez uma outra jogada boa pela esquerda e cruzou o Luciano cabeceou mas foi discreto né discretíssimo cinco e meio eu ia falar eu ia dar uma nota um pouquinho melhor porque era o jogador do gol mas não cinco e meio eu dou cinco e meio também Marco Domingues dá três o Sérgio Mancini dá cinco e meio o Namur dá cinco e meio também aí Arboleda o cara salvou o time de tomar muito mais gols talvez um dos melhores seis e meio nossa eu gostei dele cara salvou mesmo eu acho que ele não deixou o Pedro jogar fez várias coberturas dou nota sete pra ele então vamos ver a galera aqui é o Bruno Neck Neck da oito o José Carlos Brown da sete o o V4 da sete e meio aí Diego Costa não achei mal também não também não achei mal salvou tirou uma bola do Pedro ali um cruzamento que ele cortou preciso entre outras coisas dou seis eu dou seis e meio gostei do Diego Costa ficou numa roubada mil vezes eu dou seis e meio acho que ele jogou bem é Alan Pio da sete Danilo Dias da cinco Bruno Ivânia da seis não sei o seis aí Igor Vinícius que eu eu tinha certeza que ele ia ser expulso ou ia se machucar não aconteceu nenhuma coisa nem outra mas eu tinha certeza depois de ele tomar o cartão com dois minutos finalmente não aconteceu nada mas eu achei discreto ele fez o jogador o gol com o Alisson é mas quem fez toda a costura e cruzou o Ferreirinha mas eu achei discreto também cinco e meio eu também sofreu pra cacete que o Bruno Henrique coitado também ele ficou numa situação mas eu dou nota cinco e meio depois então quando foi pro 424 era quase o cara jogado aos lobos é vamos ver a galera aqui o Ricardo Amorim dá seis pra ele o Paulo Flores dá quatro aí Alisson acho que foi o melhor do time vou dar vou dar sete pra ele dou sete também botou morreu se matou ainda botou a bola na cabeça do Ferreirinha no gol de São Paulo é vamos ver aqui a cada sete e meio o Cristiano Fonseca dá cinco e meio o José Carlos Brown dá sete é Pablo Maia achei mal do cinco nota cinco também discreto fez nem marcar muito bem não tendo o arrascaeta ele ficou meio que sem uma função específica de marcação e não armou bem nota cinco o Bruno Carrer dá quatro o Gregory Mendes dá meio o Vanderlei dá três e meio é saiu entrou o Juan aos 45 eu não vou comentar a atitude do Carpinho é é eu dou sem nota o Juan e aí nós vamos para Michel Araújo ah falhou ridiculamente no gol eu dou cinco é eu acho que ele nem foi exatamente um desastre mas a falha no gol o jeito que ele largou o Luiz Araújo que o gol que proporcionou um a zero mereceu a substituição por conta de do nota quatro e meio vamos ver vamos lá galera Caio Naus dá quatro para ele Thiago Freitas dá dois José Carlos Brown três aí ele saiu e entrou o Ferreirinha fez o gol né meu entrou tá meio iluminado né tem entra e faz gol tem feito gol fez o gol deu sete eu dou seis e meio acho que ele não fez quase nada não acertou quase nada mas fez o gol e tentou se esforçou dou nota seis e meio é o Bruno Nesk dá dez para ele o Fábio Guilherme dá sete e meio o Nandinho Soares dá sete aí o Wellington cara a galera vai achar que não eu achei um jogo bem correto do Wellington dou seis para ele eu também achei um bom jogo do Wellington nota seis ainda na marcação e ainda com poucas jogadas no primeiro tempo sobretudo as jogadas só saiam pelo lado dele na nota seis o Marco Domingues dá cinco o Namur dá seis e meio seis vírgula seis o Caputin Frubol dá seis aí Luciano é acho que não vamos discordar nessa aí Arnaldo eu achei ele bem bem discreto discreto não mas achei muito pouco efetivo dá cinco e meio não eu também eu não gostei dele só achei que ele não foi displicente ele eu dou nota até deu nota talvez menor que a toda eu dou nota cinco mas eu achei que ele não desencanou do jogo só isso nota cinco Cristiano Fonseca dá quatro o Matheus Augusto dá cinco e meio o Nandinho Soares dá três aí Caleri é então eu não achei ele muito diferente do Luciano sinceramente eu dou cinco e meio pra ele também eu achei pior eu dou nota quatro e meio pro Caleri aliás segundo jogo ele me decepciona completamente quatro e meio vamos ver a galera aqui Caleri Ademir Canadá dá quatro pro Caleri o Alexandre Franco dá seis o Cristiano Fonseca dá quatro e o John Rambo dá quatro também aí entrou o André Silva entrou bem de novo fez uma jogada lá eu cara tô falando que achar um lugar pra esse cara jogar mais vou dar seis pra ele eu nota seis também acho que melhorou de novo o time não foi tão bem como das duas últimas vezes mas foi melhor que os caras que estavam jogando eu nota meia dúzia pra ele Nandinho Soares dá seis Lucimeiro Toema dá seis Fábio Guilherme dá seis e meio aí por fim Thiago Carpim ah puta meu de novo né aquela história o time que talvez não seja o dele fez um jogo ok embora pressionado e tudo mais mas foi um jogo ok jogar contra o Flamengo no Maracanã tava perdido de um a zero num lance única grande chance enorme do Flamengo no primeiro tempo destruiu o time no segundo tempo embora tenha feito o gol no segundo tempo do três também do outro a três não é a nota do trabalho porque a nota do trabalho talvez fosse até pior tô me atento a minha questão é o jogo e acho que ele destruiu o time de novo como o Tironi falou na segunda etapa com as substituições e só foi digamos suavizada essa situação por conta das mexidas do Tite pra poupar jogadores na nota três é o galera o Thiago Neri dá zero o Nandinho Soares dá zero o Bruno Figueiredo dá zero é galera não tá nem dando nota o Carpini o Ricardo Amorim dá dois é isso é isso that's all é muito bem próximos passos Arnaldo por favor é amanhã não não estranhe se a gente não tiver se a gente não tiver que fazer outra live sim com a situação que o São Paulo vive próximos passos quem tem que me dizer é a direção do São Paulo São Paulo não tem treino amanhã só pra quem não jogou e acho que a situação do Carpini talvez como ele mesmo praticamente suplicou na coletiva seja resolvida é Rodrigo Salve dos estrangeiros compensa São Paulo esperar o crespo acabou de ganhar do Jorge Jesus que não perdia 100 anos hoje demora muito deveria ter mantido na época a torcida gosta dele mas não vai voltar agora meu caro de Rodrigo o Danilo Pérez fala vou dizer uma frase para o Ronaldo que aprendi com ele quando todos vão mal a avaliação é só do técnico não dá para avaliar o fulano ou ciclano que jogou mal diz o Danilo Pérez é verdade o Carpini acabou com o time do São Paulo em 4 meses acabou com e de novo não é a questão da crueldade que estão cometendo com ele nesse jogo do Maracanã e nessa semana além disso ele acabou com o time do São Paulo em 4 meses o trabalho dele foi um lixo durante as partidas ele é desastroso e assim foi mais uma vez no Maracanã paciência não deu certo troca muito bem é isso aí rapaziada 2 horas e 13 de lives para encerrar só mete uma capoeira que a gente precisa tirar essa zica é verdade uma capoeira para tirar essa zica últimas informações faça sua sua seu 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 pop-it na KTO que apoia essa live 20% de bônus no seu primeiro depósito usando o cupom Tricolor tem link aqui na descrição e ó acabou esse negócio de não saber onde vai passar o jogo vai passar tudo na Zapping tá olha aqui ó o que vai ter na Zapping no fim de semana que você vai poder ver São Paulo e Atlético Goianiense por exemplo lá não tem o Prepenier não tem o assina a Zapping que tem tudo tem a Liga dos Campeões tem a Libertadores tem todas as coisas usa o cupom AET20 que você leva 20% de desconto no seu primeiro mês no PaxApp em full olha o link aqui na descrição beleza capoeira né Arnaldo capoeira é uma homenagem a negativa em relação ao Rafa Benítez e para virar a maré muito bem peraí se eu fosse dormir com o Rafa Benítez eu de fato talvez eu desisto da vida aí realmente peraí capoeira maluca hoje que precisa tirar a zica pelo amor de Deus sai é isso rapaz situação ridícula senhores de 50 anos dançando capoeira as duas da manhã exato exato você vê a situação como está desesperadora desesperadora é então tá então bom fique atento que estamos aí em regime de como é que é war room war room tem uma sala beleza gente então tamo junto zoom garoto obrigado galera Rafa Benítez não Rafa Benítez não valeu